O desenvolvimento regional é uma paixão, para mim foi e continua a ser. O desenvolvimento é um desafio e as cidades desempenham no desenvolvimento hoje um papel fundamental. Eu gostaria de dizer ainda a este propósito que hoje temos o privilégio de ter duas pessoas com pensamento sobre o assunto e queria saudá-los de uma forma muito especial. O Sr. Ministro Miguel Poiás Maduro, que é um académico, é um académico de muita experiência internacional, eu fiquei muito contente quando, nesta última remodelação da estrutura do Governo, o desenvolvimento regional foi consagrado com a responsabilidade e a tutela ministerial. Especialmente porque nós estamos na proximidade de um novo período de programação, um período de programação que pode ser um momento muito importante para apoiar a nova fase de desenvolvimento que se agora inicia de 2014 até 2020 e também com uma nova geração de autarcas. Houve eleições recentemente em Portugal e dois terços dos presidentes de Câmara foram substituídos por jus da finitude dos mandatos. É importante porque são novas ideias e são novas circunstâncias que se vivem e que podem confluir para melhor desenvolvimento. O Sr. Ministro dispôs-se a vir até nós e, como tem, naturalmente, dossiers que são decisivos para este processo de desenvolvimento, queria-lhes agradecer muito, sinceramente, ter vindo. O Dr. António Costa, que foi o meu colega de Governo em 2001, que eu apreciei particularmente por duas características, pela sua solidez política e pela sua solidariedade. Quando havia um assunto que não era da sua pasta, mas sobre o qual estava convicto que ele merecia o seu apoio, imediatamente se pronunciava com coragem e com denodo e eu fiquei-lhe grato por algumas intervenções que nessa altura fez e continuo a admirá-lo justamente por essa sua capacidade de fazer leituras políticas dos assuntos que são determinantes para Portugal. Muito esperamos de si. A nossa moderadora não se acautelou, não tomou um avião que pudesse contar com os atrasos que a TAP introduz nesse sistema. Eu pensei logo para mim, é uma pena a Ryanair não estar a fazer concorrência à TAP, porque isso já não acontecia, de certeza. Bem, mas ela está a chegar a todo momento e, entretanto, eu combino aí com o nosso Comissário que ele, até ela chegar... Freire, Freire Fátima. Faz, faz a vida. Os meus furinhos já cá estão. Muito bem. Eu gostaria de ter mais uma palavra de agradecimento a todos aqueles que vieram aqui hoje e que, mais uma vez, estão... reconhecem a relevância deste debate e, particularmente, a tantos autarcas que convidámos e que, prontamente, vieram. Cidades importantes do Norte de Portugal. Eu queria dizer a esse propósito que Serralves, porque recebe dinheiro público, assumiu a responsabilidade de fazer... de assumir-se como promotora de descentralização cultural e faz isso através dos municípios. Há vários municípios que são nossos fundadores, há outros que não são nossos fundadores, mas que têm programas de cooperação connosco. Nós animamos alguns dos programas culturais de municípios portugueses e estamos disponíveis para continuar nessa senda, porque acho que é uma missão preparar as novas gerações para a contemporaneidade, para os desafios da cultura do nosso tempo. E, portanto, está tudo dito. Muito obrigado por terem vindo e vamos ao debate, especialmente saber o que é que pensam das regiões e das cidades no atual momento. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, o Professor Miguel Péz Maduro. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. António Costa. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara presente aqui, colegas, vereadores, público, serralvos e etc. Enquanto, como eu dizia, enquanto a quarta aparição de Fátima não se confirmar, eu farei de Fátima. Portanto, peço-vos paciência para este pequeno exercício de travestimento só conceptual, que acontecerá nos primeiros momentos. Quando eu concebi este núcleo, o regresso às regiões na Europa, quis dizer, sobretudo, o regresso às cidades, não é? E apresento um conceito no microtexto que, de certa forma, conforma cada um destes encontros, falando de, eventualmente, a passagem da Europa das regiões, que era um bocadinho o sistema prometido pela Europa, para uma Europa das cidades. E proponho a ideia de um rizoma de cidades, ou seja, de uma estrutura que valorize, sobretudo, o funcionamento das cidades de uma forma rizomática, eventualmente capilar, em vez da lógica das regiões. Mas teremos hoje, justamente, o Ministro das Regiões, do Desenvolvimento Regional, para nos explicar se isso se passa assim. E, portanto, eu passo já a fazer de Fátima, e passo para ali, e depois, quando ela chegar, eu passo para ali. Está bem? Obrigado. Bem, serei Fátima sem este lado do cyborgiano, de maneira como não posso comunicar com a plateia. Que é muito mais agradável para si, garanto. E aos meus convidados, começando pelo Sr. Presidente da Câmara, o Dr. António Costa, que nos diga o que são as cidades, e se as cidades fazem sentido. Bom, boa noite a todos. Queria... Desculpa para lá estar, estou a sentir um bocado na cadeira do dentista, com broca e tudo. Exato. Mas queria começar por agradecer à Fundação Serralves este simpático convite. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, todos os colegas autárquicos que aqui estão, dar uma boa noite a todos, e dizer o seguinte, eu acho que o tema faz sentido, porque, de facto, provavelmente este século vai ser o século da cidade. Nós, pela primeira vez na história da humanidade, temos mais de metade da população mundial a viver em cidades, a cada mês que passa há mais 5 milhões de pessoas a viver em cidades, e a própria União Europeia prevê que até 2050, 70% da população da União Europeia viva em cidades. E isto resulta muito da característica da natureza económica do tempo que vivemos. O espaço rural era, obviamente, o espaço natural da economia agrícola, as periferias era o tempo da economia industrial, agora a economia do conhecimento tem como espaço natural a cidade, porque a cidade é, desde a sua origem, o centro de concentração de capital humano, de produção de conhecimento, e a grande plataforma de interface e de comunicações. E a sociedade de conhecimento é, sobretudo isso, uma sociedade que vive de uma enorme rede de comunicações. A União Europeia deu, aliás, uma nova prioridade às cidades. Neste novo quadro que agora iniciamos, prevê, pela primeira vez, que haja programas específicos para as cidades, um de iniciativa comunitária, que será gerido diretamente pela Comissão, e que terá qualquer coisa como 0,2% do FEDER à escala europeia para ações inovadoras de ambiente urbano, com a imposição aos Estados da existência de uma reserva de 5% do FEDER para ações integradas de desenvolvimento urbano sustentável, e com a criação de um conjunto de mecanismos que vieram definir as cidades como peças fundamentais para a execução da Estratégia 2020, e da ideia de que temos que ter uma Europa inclusiva, sustentável, inteligente, e isso reside, depende muito das cidades, porque não há crescimento inteligente sem ativar as massacrísticas que só existem nas cidades, não há crescimento sustentável sem resolver esse grande desafio da humanidade neste século, que são as alterações climáticas, e esse é um desafio que se perde ou se ganha nas cidades, e também não há um crescimento inclusivo sem atacar as maiores bolsas de pobreza que se concentram também necessariamente nas cidades. É por isso que neste quadro 2014-2020 a União definiu um papel muito próprio para as cidades. Em Portugal há habitualmente uma resistência à ideia da cidade, não sei de onde vem, mas que existe essa resistência e existe essa resistência. E vale a pena ler um estudo que a Fundação Francisco Manuel dos Santos publicou, creio que em junho ou julho, sobre os primeiros 25 anos de aplicação dos fundos comunitários, porque esse estudo nos ajuda a compreender bastante melhor como é que os fundos foram utilizados e o que é que aconteceu ao território do país ao longo destes 25 anos. Porque tendemos muito a dizer que nada mudou, as assimetrias se mantêm idênticas e que nada foi alterado. E que a desertificação do interior continuou e continua a concentração no litoral e sobretudo nas grandes cidades, etc. Bom, as estatísticas dos censos já desmentiam bastante este discurso e o estudo que a equipa do professor Augusto Mateus desenvolveu para a Fundação vem dizer-nos várias coisas interessantes. Bom, em primeiro lugar, o que é que vem dizer? É verdade que a população portuguesa a viver em espaços exclusivamente rurais diminuiu ao longo destes 25 anos, mas continua 50% acima da média da população europeia que vive em espaços exclusivamente rurais. Segundo lugar, o que é que tem crescido em população urbana? Bom, o primeiro fator de crescimento da população urbana não se deve a migrações, mas à reclassificação de vilas em cidades. Segundo lugar, são as cidades fora das áreas metropolitanas, aquelas que mais têm crescido. E dentro das áreas metropolitanas são as cidades que não Lisboa e Porto, porque essas são mesmo as que mais têm perdido população. O que significa que nós hoje temos uma paisagem urbana bastante aquém daquilo que é a paisagem média europeia e daquilo que é o sentido de desenvolvimento normal da União Europeia. Só para termos uma noção, nós olhamos muito para os níveis de coesão interna, mas quando projetamos esses níveis de coesão interna na comparação à escala europeia, nós verificamos como ainda estamos, em que posição efetiva é que nós estamos. Se compararmos as principais áreas metropolitanas com a área metropolitana com a região de Lisboa, em 21, Lisboa está em 11ª posição em população, mas está em 15ª posição no PIB per capita e está em 20ª posição num critério fundamental para as cidades do futuro, que é a população com formação superior. Aquilo que o estudo também nos vem dizer é o seguinte, ao longo destes 20 anos, se nós descermos da comparação de Nutos 2 para a comparação de Nutos 3, portanto, se deixarmos o quadro das grandes regiões e passarmos para as regiões de maior proximidade, o que nós verificamos é que, de facto, o ritmo de convergência foi muito superior àquilo que é restado na comparação das Nutos 2. E que hoje o país, mais do que uma confrontação entre litoral e interior, tem, eles aliás diziam-no uma expressão engraçada, que é, no fundo, ser um grande arquipélago com muitas ilhas no interior e no litoral, ao nível das Nutos 3, de convergência e de não convergência. E aquilo que o estudo conclui, e que eu acho que devia ser um ponto importante de reflexão sobre o próximo quadro comunitário, é que nós temos desenhado os quadros comunitários muito na lógica de procurar a coesão interna. E temos olhado pouco para a lógica da nossa comitividade, quer no quadro europeu, quer no quadro global, e como é que asseguramos uma participação equitativa da totalidade do território nacional nessa perspetiva. E eu acho que isso passa, desde logo, por coisas relativamente simples, que é olharmos de uma forma diferente para o território que temos. A ideia de interior. A ideia de interior assenta, basicamente, numa relação colitoral. Mas essa relação colitoral era uma relação que fazia sentido ao longo de vários séculos, em que Portugal estava de costas viradas para a Península Ibérica e para a Europa no seu conjunto, e olhava simplesmente na sua projeção atlântica. Ora, essa forma de inserção de Portugal no espaço global foi uma inserção que acabou há bastante tempo. e nós temos que ter um novo olhar para o território se quisermos ter uma inserção mais mobilizadora do conjunto do território para aquilo que deve ser o nosso papel. E se nós olharmos só para o quadro da Península Ibérica, nós verificamos que o interior, no interior é central, está mais próximo do centro do mercado ibérico do que está o litoral. E, portanto, esta noção é uma noção muito relativa. Mas o ponto de vista como nós assumimos isto tem muito a ver com a forma como nós queremos mobilizar o nosso território para este novo quadro global onde estamos inseridos. se nós olharmos as províncias espanholas que estão na raia desde a província de Pontevedra à província do Elva nós temos 3 milhões e tal de habitantes. Se nós olharmos para as regiões espanholas que estão coladas à nossa província sem a Andaluzia são 6 milhões de habitantes. Se incluímos a Andaluzia ou pelo menos metade da Andaluzia que está mais próxima nós já chegamos com a Andaluzia toda são mais 8 milhões portanto chegamos aos 10 milhões chegamos aos 10 milhões de habitantes. Portanto, numa distância de cento e poucos quilómetros das capitais distrito interior nós temos quase tanta população como a população que existe em Portugal. O Viana do Castelo Viana do Castelo está a 70 e tal quilómetros do Porto e está a 119 quilómetros de Pontevedra. Pontevedra tem 900 mil habitantes. A província de Pontevedra tem 900 mil habitantes. E portanto, eu acho que um dos saltos que nós temos que dar é conseguir olhar para o nosso território de uma forma distinta do que aquela que temos olhado até agora. E somos esse arquipélago o que nós temos que conseguir estabelecer é estabelecer cada vez mais uma articulação em rede entre estas diversas entre estas diversas pontes explorando as sinergias e as complementaridades que podemos estabelecer entre elas. E nesse quadro a regionalização é algo que faz sentido. Porque de facto a regionalização é uma forma de criação de rede em proximidade. E é uma forma de que aproximar aquilo que eu acho que tem estado muito desencontrado no nosso desenvolvimento regional que é termos os motores de um lado e depois pomos o combustível no outro. E o combustível, infelizmente, não promove movimento sem motor e o motor não funciona sem combustível. Quer dizer, e a necessidade de fazer encontrar o combustível com os motores é absolutamente fundamental para que o todo possa para que o todo possa efetivamente 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 gerar. As cidades nisto têm um papel absolutamente absolutamente central. Absolutamente central. Primeiro porque as cidades são fundamentais à nossa comitividade. São fundamentais à comitividade porque são as cidades que concentram articulam podem inserir nas redes globais aquilo que é o capital fundamental para o futuro que tem a ver com o capital humano a capacidade de investigar a capacidade de produzir conhecimento a capacidade de inovar está nas cidades e isso tem que ser posto ao serviço do conjunto do país. Em segundo lugar as cidades são um fator fundamental de racionalização dos recursos porque as cidades significa em primeiro lugar poupar solo poupar redes a extensão a extensão de redes dar escala dar dimensão dar às redes talvez de uma forma mais equitativa do que a horizontalização agora concebida para os sistemas que vai criar uma racionalização artificial e uma perequiação não em função do rendimento mas em função da tarifa enfim do ponto de vista do que significa a poupança dos recursos energéticos do que significa de regeneração de tecidos que precisam de ser regenerados de reabilitação de edifícios que precisam de ser reabilitados e portanto são um fator efetivamente de racionalização e poupança e se nós queremos dar aqui um salto qualitativo nós temos que racionalizar recursos e temos que criar riqueza para o aumento da comitividade e por isso há cinco questões quais são fundamentais para as cidades para concluir esta intervenção em primeiro lugar neste mundo global as cidades têm de ter visibilidade e é importante que investam na sua visibilidade e a sua visibilidade passa por fatores mais diversos desde o facto de Lisboa ter sido considerada pela CNN a cidade mais cool e o Porto ter sido classificado hoje o melhor destino turístico passa pelo sucesso esportivo de um clube ou pelo sucesso cultural de uma artista mas passa também necessariamente pela capacidade de atrair e de fixar talentos fatores geradores de conhecimento a capacidade que tem de ter de produzir conhecimento de transformar esse conhecimento tem a inovação e a capacidade de inserção nas redes globais e a capacidade de inserção nas redes globais tem uma dimensão de infraestrutura mas não tem só uma dimensão de infraestrutura não é só ter os aeroportos não é só ter os portos não é só ter as vias não é só sequer ter os cabos de fibra óptica que nos permitem entrar e chegar a todo sítio é depois a inserção que os agentes culturais têm que ter nas redes globais de criação cultural que as universidades têm que ter na sua articulação com as redes universitárias a nível global a capacidade que temos de captar estudantes erasmos e a capacidade que temos de ter de conseguir colocar investigadores nossos a trabalhar em outras universidades para voltarem para ser ministros ou para não serem ministros mas poderem fazer ativar a circulação e essa inserção nas redes é uma função essencial que as cidades podem e devem e devem desempenhar e acho que isto é algo que nós temos de conseguir de conseguir fazer e e acho que se queremos dar novos passos no sentido da coesão territorial nós não o conseguiremos fazer sem dar novos passos na comitividade e não daremos novos passos na comitividade sem fortalecermos estes núcleos urbanos os principais como Lisboa e Porto mas também toda a outra rede de cidades que se tem de construir e quando digo Lisboa e Porto não estou a dizer a cidade de Lisboa o Conselho de Lisboa e o Conselho do Porto estou a dizer a área metropolitana de Lisboa estou a dizer a área metropolitana do Porto e tudo e toda o espaço o espaço urbano que se estende e que aqui no Porto se estende seguramente até Braga até Braga quer dizer e em Lisboa até Setúbal e é esse conjunto que obviamente não pode deixar de ser de ficar de fora do esforço de crescimento que temos que fazer em conjunto Muito obrigado Bem, vou ter continuado Bem, Sr. Ministro perguntava-lhe então e dando de certa forma o pontapé de saída para a sua intervenção se, usando uma expressão do Dr. António Costa se há combustível para pôr o motor a funcionar ou seja para passar da tal coesão interna à competição externa de que ele falava Sim Eu acho que para conseguirmos ser competitivos e esse desafio da competitividade é o grande desafio que nós temos nós temos de num certo sentido pegando em algo que o Dr. António Costa disse olhar para baixo e olhar para cima não é? Quando ele disse temos de centralizar dar mais importância às cidades mas também temos de olhar para cima para perceber que subitamente o nosso país as nossas regiões no contexto europeu ou no contexto da relação com a Espanha da fronteira assumem uma natureza e uma importância diferentes e nesse sentido é curioso que o título o título do ciclo de conferências é o Estado das coisas e as coisas do Estado As coisas do Estado e o título de hoje não menciona o Estado menciona a cidade menciona a região e menciona a Europa portanto faz esse apelo a olhar para baixo e olhar para cima porque eu acho que esse é realmente o grande desafio que nós temos nós temos mais que uma questão apenas das cidades o que nós temos é uma redefinição dos espaços das políticas públicas e da própria política e da própria política eu acho que as duas coisas são igualmente importantes e eu falaria brevemente das duas e começando até pela política pegando na cidade porque a política começou com a cidade a cidade teve essa importância até há um estudo interessante de um professor americano que é relativamente recente que estudou as divisões mesopotâneas e que estudou isso mesmo que demonstrava até à emergência dos núcleos urbanos não havia política porque as relações eram estabelecidas numa base familiar e portanto era de acordo com as regras familiares que tudo funcionava ou tribais não era numa base social não havia necessidade de regular essas interações sociais foi com a abstração criada pelos núcleos urbanos ou seja pelo facto de eu me relacionar consigo não por pertencermos à mesma casta ou à mesma família mas porque nos tínhamos de relacionar para partilhar um recurso ou porque tínhamos uma fronteira em comum e portanto entrávamos em conflito foi com isso que surgiu a política portanto foi com a cidade curiosamente ao nível da política o que nós temos hoje é muito a mudança para cima ou seja que a interdependência hoje já não tem o seu lugar no Estado o Estado em larga medida foi um produto da necessidade da organização política para regular relações sociais numa escala alargada quando se passou da cidade e isso passou para um nível mais elevado que acabou por ser o Estado e portanto era em parte necessidade de regular interdependência e parte necessidade que foi concretizada pela história de fronteiras que foram sendo definidas mas isto é importante porque eu já já dou um sentido ao que estou a dizer isto é importante porque nos diz que ao contrário do pressuposto comum por exemplo quando se fala da Europa de que a política a integração política depende da identidade e esta não existe a nível suficiente na Europa na realidade a política não nasceu da identidade nasceu da necessidade de regular a diferença os conflitos sociais e isto é relevante porque nos diz que a nível europeu é isso que nós temos hoje em dia eu costumo dizer a nível da Europa quando me falam da integração política nós já temos integração política a única coisa em aberto é definir qual é o modelo de governo dessa integração política mas questões como a nossa política fiscal já é determinada pela nossa necessidade de sermos concorrentes no mercado interno a nível da política fiscal aquilo que é questões por exemplo da nossa dívida soberana hoje em dia ou as taxas de financiamento dos nossos bancos dependem de que pertencemos a uma união monetária que hoje em dia está fragmentada e com risco país e portanto nos penaliza as questões ambientais em muitas dimensões noutras não são locais mas em muitas são transfronteiriças e são reguladas no fundo por estas relações de poder ou de mera interação entre os Estados de forma que por um lado nós temos a esse nível digamos que uma atração para cima há políticas hoje que só podem ser reguladas a um nível mais elevado e como essas políticas públicas já estão até a ser definidas a esse nível mais elevado o que nós temos é transferir a própria política para onde as políticas estão a ser definidas ou seja matérias como política fiscal em boa parte como política ambiental em determinadas áreas questões financeiras em muitas áreas são matérias que necessitam hoje já de um nível não é apenas de políticas definição de políticas públicas é da própria exercício de política nesse espaço por outro lado ao mesmo tempo temos cada vez mais exigências de descer para níveis de governo de maior proximidade porque há uma exigência maior de diferenciação e por um lado o facto de termos um mundo mais globalizado termos essas áreas em que a maior a interdependência gerada numa escala mais elevada exige formas de governo a essa escala europeia ou até em algumas matérias global mas por outro lado cria uma necessidade de manter a identidade e essa identidade cada vez é buscada a um nível de maior proximidade e temos também uma importância muito grande da territorialidade num certo sentido nós temos por um lado esse apelo para um nível de governo mais elevado mas por outro lado temos uma necessidade muito forte de descentralizar eu acho que aliás um dos problemas que Portugal tem tido é a dificuldade que nós temos em lidar com estes dois fenómenos e lidar com eles ao mesmo tempo lidar quer com o fenómeno dessa necessidade de um número crescente de matérias estarem a ser decididas a nível europeu e de necessitarmos de política a nível europeu e por outro lado de noutras matérias o próprio contexto global as necessidades de identidade a necessidade de valorização do território que gera necessitarem de maior descentralização nós somos dos países mais centralizados paradoxalmente nós temos estes dois apelos diferenciados um para em certas matérias aumentar a escala para em outras matérias trazer a escala com maior proximidade e isto tem um impacto muito grande também na relação dos cidadãos com o poder e sobretudo nesta fase digamos de transição porque dificulta muito os mecanismos tradicionais desde logo da frição e atribuição de responsabilidade nós há um número crescente de matérias isto não é para desresponsabilizar enquanto governante mas há um número crescente de matérias em que é difícil definir aquilo que eu decido enquanto parte de um governo português ou o presidente da Câmara de Lisboa nessa qualidade e aquilo que é decidido pela Europa e os próprios cidadãos têm dificuldade nessa atribuição de responsabilidade e ao mesmo tempo estes fenómenos criam muita incerteza e insegurança nas pessoas é uma das grandes dificuldades que nós temos hoje do ponto de vista dos cidadãos acho que uma das grandes angústias que os cidadãos têm é a ideia de incerteza incerteza do futuro incerteza do espaço de participação política e do poder de participação política que têm isso é outro dos grandes desafios que temos e eu acho que a forma de lidar com isso passa por um lado ao nível realmente reforçando os níveis de proximidade e os níveis de territorialidade e aí temos de centralizar claramente temos de centralizar num número crescente de matérias em que se justifica descentralizar porque promove maior identidade promove maior liberdade de escolha promove melhores decisões devido a essa devido a essa proximidade porque no nível mais próximo há mais informação teoricamente a decisão é melhor a proximidade também tem riscos aquilo que na ciência política se define como riscos acrescidos de captura quem está mais próximo é mais facilmente capturado e portanto nós eu costumo dizer isso e eu mesmo relativamente às regiões nós quando definimos um modelo de governo e a atribuição e a distribuição de responsabilidades entre diferentes níveis de governo não nos podemos limitar a distribuir essas responsabilidades essas competências temos de as distribuir com os mecanismos de controle de poder apropriados para beneficiar das vantagens dessa descentralização sem correr os riscos que lhe estão inerentes mas precisamos também de outra coisa precisamos de maior territorialidade este é um dos paradoxos eu direi da globalização e desde logo ao nível da competitividade e é algo que aliás está muito presente na programação do próximo ciclo de fundos o eixo da territorialidade é transversal à nossa proposta de acordo de parceria porquê? porque num contexto globalizado é no território que nós vamos buscar as nossas reais vantagens competitivas e sobretudo as vantagens competitivas que são resistentes à deslocalização não sei se é a aparição de Fátima que se aproxima é uma aparição muito bem que não se diga que o governo não consegue prever então estamos perante o governo dos milagres do outro lado pode-se ir para lá? bem-vinda ao seu lugar não senhor professor eu posso ir para ali para aqui não venha para aqui já está equipado eu cedo-lhe de bom grado o meu lugar não quero a conversa é boa desculpe como está? desculpe eu termino rapidamente a minha intervenção a minha intervenção inicial eu dizia que a territorialidade é uma componente fundamental da competitividade e sobretudo num mundo globalizado e numa economia aberta e internacional como aquela que o senhor presidente mencionava e é o sobretudo para nós resistirmos àquilo que são as pressões da globalização e sobretudo da deslocalização porque uma competitividade que é assente nas mais valias do território os fatores endógenos do território que basicamente parte de acrescentar valor no fundo àquilo que é nosso aos nossos produtos tradicionais aos recursos naturais desse território aos recursos humanos já existentes nesse território e que os potencia no fundo acrescenta valor a isso essa competitividade é aquela que é mais resistente à deslocalização eu costumo dar um exemplo que é um bocado de sujênero sempre com um pouco cuidado para não me acontecer o risco do pastel de data mas eu às vezes dou um exemplo daquilo que no fundão foi feito com as cerejas no fundão valorizou-se um produto tradicional e a partir daí criou-se toda uma série de atividades económicas a própria venda das cerejas os produtos todos agroalimentares que resultam daí o turismo agora com turistas japoneses que vão ao fundão porque querem conhecer as cerejeiras que dão cerejas porque no Japão há cerejeiras mas elas não dão cerejas e portanto a partir daí de um fator endógeno daquele território ele foi valorizado numa competitividade que é uma competitividade que é resistente porque aquelas cerejas aquele fator não é deslocalizável para outra zona daí que eu acho que a nossa competitividade passa muito por isso por identificarmos no território as mais-valias de cada de cada de cada território não passa por acharmos que podemos ir buscar áreas de atividade completamente que nos são completamente estranhas que as trazemos para aqui com grandes investimentos isso às vezes tem uma função e às vezes é necessário e tem um impacto positivo mas não é sobretudo aí que nós vamos encontrar a nossa competitividade e sobretudo uma competitividade resiliente e sustentável porque essas atividades da mesma forma que vêm depois facilmente se deslocalizam por outro lado se nós tivermos uma competitividade que é assente nos fatores próprios do nosso território ela é muito mais dificilmente deslocalizável portanto como eu como eu dizia e para concluir nós temos por um lado de descer de nível de descentralizar descentralizando gerando políticas de proximidade e gerando políticas em que a nossa competitividade económica é assente na territorialidade na lógica do território mas por outro lado noutras áreas temos de subir temos desde logo de subir ao nível do exercício da própria política e essa área sobretudo da Europa e aí passa muito pela criação de um espaço político europeu eu costumo dizer que o grande déficit democrático da Europa não é sequer um déficit de participação democrática em sentido tradicional parlamentar ou desse esses mecanismos estão lá é a ausência de política política esquerda direita a nível europeu diferenciação que não é feita entre estados mas entre diferentes propostas políticas para a Europa essa é a grande dificuldade que nós temos na Europa e ela é inevitável porque como eu dizia antes um número crescente de políticas públicas a sua tonalidade ou em parte são definidas a nível europeu a única coisa que está em aberto é qual é o modelo de governo adequado e qual é a forma política que pode legitimar como essas políticas políticas públicas já estão a ser definidas a nível europeu então agora sou eu se me dão licença vão-me levantar sinto-me melhor de pé e assim também me distingo aqui dos vossos convidados e infelizmente eu não pude ouvir o doutor António Costa e só ouvi uma parte do doutor Paiás Maduro mas tive a oportunidade de fazer o programa aqui segunda-feira está aqui a doutora Zé Lopes que também esteve na primeira fila na segunda-feira e falou-se também das cidades e do valor da cidade do Porto como diferenciada das outras sobretudo relativamente à capital porque é que a cidade do Porto tem que a diferenciar e como é que ela pode competir com a capital onde estão todos os serviços acalculo que tenha falado de regionalização embora eu não tenha ouvido porque a sua assessora é muito diligente e muito atenta e fez o favor de me fazer chegar durante o tempo da viagem do táxi o Zé Paiás Maduro fala da necessidade de territorializar de descentralizar a questão é eu gostava que certamente estas pessoas vão fazer-vos perguntas mas é a partir eu gostava de perceber melhor estes vossos conceitos em que é como é que o que é que significa regionalizar neste século XXI no tempo em que realmente há uma necessidade de territorializar de conceber cidades de conceber territórios que podem funcionar como uma espécie de cidade de Estado aliás o conceito não é meu e é um revivalismo do anterior conceito do antigo conceito mas essa diferenciação na inovação na competitividade na ligação conexão e sobretudo na autenticidade certamente vai fazer toda a diferença o que é que entendem um e outro onde é que divergem ou onde é que estão de acordo entre o descentralizar do outro Paiás Maduro e o seu regionalizar o que é que é a mesma coisa que o mesmo conceito que estão a defender Começamos de forma descentralizada pelo Ministério Muito bem muito bem Eu acho que o eu acho que se criou uma ideia errada no país de que descentralizar custa dinheiro e é um fator de desperdício e eu acho que é preciso criar um modelo de descentralização que seja uma forma de racionalizar os recursos existentes e essa descentralização deve ser feita aos vários níveis dos municípios para as freguesias do Estado para as regiões do Estado para as áreas metropolitanas do Estado para os municípios e em que devemos procurar identificar relativamente a cada tipo de intervenção qual é a escala ótima a que deve ser feita Portanto, o velho conceito da regionalização hoje tem um sentido pejorativo e não é esse conceito hoje não tem na altura tinha na altura tinha mas é pena mas é pena e eu acho que é preciso libertar e não é só da regionalização é a descentralização em geral as pessoas gostam da palavra mas praticam pouco e praticam pouco a todos os escalões os municípios não gostam de transferir nem poderes para as freguesias o Estado não gosta de transferir poderes para os municípios nem para as regiões e está um problema congénito da nossa administração e eu acho que temos que romper isso e eu acho que a consciência que hoje todos temos que temos que ter uma administração mais racionalizada devia-nos impulsionar a fazer isso nós estamos neste momento a fazer uma experiência em Lisboa que desculpa puxar a minha sajadinha mas é que conhece melhor da descentralização das competências para as freguesias porque ao contrário do que aconteceu no resto do país onde houve uma agregação de freguesias feita na Assembleia da República em Lisboa nós começámos por fazer um estudo sobre como é que devia ser o modelo de governação da cidade e identificámos um conjunto de competências que com vantagem deviam sair da Câmara e deviam ir da Câmara para olha que simpático ah um banco quase maior que eu o banco deviam ir da cidade obrigada deviam sair do município e com vantagem podiam ser exercidas ao nível das freguesias e depois identificou-se quais eram os meios que tinham que ir acoplados a essas competências e estabeleceu-se uma regra que deste movimento não podia aumentar a despesa pública e portanto as transferências que o Estado faz para as nossas freguesias deixaram de fazer para o município e portanto não implicou maior transferência do par do Estado as freguesias não vão ter novas instalações vão ficar com as instalações que eram nossas não vão ter novos equipamentos não vão ficar com os equipamentos que eram nossos nem vão contratar novo pessoal porque vão pacificar com o pessoal que era nosso obviamente isto é difícil porque passar 20% do quadro de pessoal da Câmara para o quadro das freguesias é complicado para as freguesias é complicado para o pessoal é complicado para todos mas a verdade é que estamos a conseguir fazer esse movimento e isso não vai implicar aumento da despesa vai permitir o quê? vai permitir uma maior racionalização e uma maior eficiência na gestão daqueles recursos porque na recolha na higiene urbana a recolha dos resíduos sólidos implica a escala e portanto mantém-se centralizado no município mas a lavagem e a verredura de cada rua porque o que requer a proximidade será mais bem exercida ao nível da freguesia do que ao nível da Câmara a atribuição de apoios sociais a freguesia conhece melhor as carências evita previna fraude é mais ajustada às necessidades sabe combinar o apoio na habitação com o apoio que é dado na ação social escolar com o apoio que é dado na alimentação com a articulação que faz com as IPS em cada um dos territórios portanto pode ser mais eficaz na atribuição dos apoios sociais do que aquilo que a Câmara pode fazer o mesmo se diga nos equipamentos uma coisa é gerir o São Luís ou o Teatro Maria Matos que são grandes equipamentos culturais tem que ser a Câmara a gerir por outra coisa são os pequenos equipamentos culturais que servem essencialmente a população do bairro a população da freguesia e que obviamente são mais bem geridos se forem geridos pela freguesia do que se forem geridos pela Câmara e criam uma espécie de empreendedorismo político de serviço público não é? porque as pessoas são obrigadas a constituir equipas capazes de gerir então obviamente de outro conteúdo e foi por isto que deu sentido para nós em Lisboa a fusão das freguesias e dar escala às freguesias porque para gerir o orçamento de 5 milhões de euros obviamente tem que ter uma escala de... Embora estou-me a lembrar da frase do doutor de Lopes no outro dia no meu programa isto é como aos melões ainda passou pouco tempo e agora é que se vai ver quando o melão se abrir se isso deu resultado ou não isso é como tudo é como o 25 de abril é como a integração europeia é como tudo e ainda vão poucos meses ainda vai pouco tempo isso é como tudo agora a grande vantagem da democracia é que o consumidor do melão está lá para avaliar no fim quer dizer e portanto essa é a grande vantagem da... essa é a grande vantagem Ora bem este exercício que estamos a fazer do município para a freguesia eu acho que com vantagem devia ser feito do Estado para vários para vários domínios há um exemplo que eu dou sempre Sr. Ministro não leva mal mas que é o seguinte eu fui dois anos ministro de Amosso Interno tutelava a divisão de trânsito da PSP de Lisboa e a divisão de trânsito da PSP do Porto posso lhe garantir fato de mim certamente nunca me preocupei com o trânsito na cidade do Porto e com o trânsito na cidade de Lisboa e espero que o Sr. Ministro da Amosso Interno continue a não se preocupar com o trânsito em Lisboa e com o trânsito no Porto acontece que nessa altura eu tinha uma ferramenta que era fundamental para a gestão da vida na cidade hoje sou Presidente da Câmara essa ferramenta é mera absolutamente essencial porque ao contrário do que me acontecia quando era Ministro hoje é uma preocupação que eu tenho que ter diariamente é como é que é o trânsito na cidade de Lisboa e hoje não disponho desta ferramenta a divisão de trânsito da PSP do Porto e de Lisboa devia estar obviamente integrada nas polícias municipais do Porto e de Lisboa que além de mais por força da lei só pode ser só pode ser são forças só pode ser por agentes da própria PSP e quando se passa daí passa para os transportes públicos e quando passamos os transportes públicos para para o ensino para o centro de saúde quer dizer há uma quantidade de competências que de facto atrofiam a capacidade da ação governativa e que privam efetivamente as cidades de poderem ser melhor governadas a esta escala de proximidade e se passarmos para o patamar regional a mesma coisa porque o movimento de transferência de competências que o Estado tem feito os Estados têm feito para a União Europeia também os municípios têm que fazer para as regiões complementando com competências que o Estado tem que transferir para as regiões porque a mesma lógica de que haver políticas que hoje só podem ser definidas só fazem sentido ser definidas à escala europeia como a política de imigração também as políticas de desenvolvimento regional só fazem sentido de ser definidas à escala da região e não à escala de uma única uma escala de uma cidade só a promoção económica internacional de uma região ou se faz à escala da região ou não se consegue fazer à escala não se consegue fazer com eficiência à escala de uma à escala de uma cidade e a lógica de nós temos um problema cultural que é trouxemos todos a cultura do minifúndio para a administração e nós só conseguiremos quebrar a cultura do minifúndio na administração se formos fazendo o emparcelamento administrativo e a regionalização deve ser vista como uma forma de emparcelamento administrativo com a descentralização também de competências do Estado para os territórios e isso eu acho que nos permitiria dar muita eficiência na execução das políticas públicas e também racionalizar muito esta administração desconcentrada do Estado que é uma zona que fica sempre poupada nos PECs agora não se chamam PEC-ORS chamam-se aqui agora tem um outro de novo os Paradex ou os PAFs ou os Memorandos de Entendimento essas coisas todas as avaliações todas poupam sempre aqui um universo de gorduras que estão por aí espalhadas e que de facto ganhavam muito de ser racionalizadas também ao nível regional e a regionalização devia ser utilizada como um fator de regionalização da administração são muito grandes aliás o Dr. António Costa viveu-as e sabe que até este momento nós não conseguimos realmente em Portugal fazer processos de centralização e já houve estudos muito interessantes eu já li no contexto das competências que tenho nesta matéria estudos interessantíssimos com divisões e de redistribuições de competências e de centralização prevista e que depois não se consegue concretizar pela lógica dos mirifúndios e das resistências que são grandes eu costumo dizer e nós temos neste momento o governo se eu coordeno esse processo um programa que se chama O Aproximar começamos a desenvolver no qual eu acredito muito e cujo o meu moto relativamente ao programa é ambicioso no projeto prudente no método porque o que eu acho que falhou nos últimos nos últimas tentativas de centralização foi que não se pensou bem na metodologia da implementação chama-se várias pessoas um conjunto de pessoas notáveis todos dizem isto aqui deve ser para o nível os níveis mais baixos e depois ninguém pensa exatamente deixa-se às próprias entidades que vão ter de ser descentralizadas o esforço da descentralização isso como é óbvio o que resulta é pouco ou então como aconteceu por exemplo a matéria como na área educativa em que houve para os municípios na educação alguma descentralização mas do meu ponto de vista pouco ambiciosa daí que eu digo no projeto vamos ser ainda mais ambiciosos mas pouco ambiciosa houve mas há hoje em dia municípios que querem devolver esse tipo de competências porque não lhes foram atribuídos fundos receitas mas não mas sabe é que o que há realmente é uma discussão entre a administração central e a administração local sobre quem é que tem razão relativamente à avaliação dos custos dos custos sem causa e isso o que é que nos diz diz-nos que o método escolhido para a descentralização foi o errado nós no método que estamos a planear é um método que passa desde logo por uma análise e uma definição muito clara dos custos e dos montantes e portanto passa pela a definição da informação que é a informação instrumental que vai definir desde logo os montantes a transferir as poupanças que podem ser geradas tudo isso tem de ser feita de forma contratualizada e tem de ser feita de forma consensual se a informação em si e se depois a monitorização do processo de descentralização não for contratualizada não for consensual não for comum acaba por colocar em causa o próprio processo de descentralização porque depois começam todos a contestar Contratualizada e monitorizada significa o processo por exemplo de descentralização para a Junta Estrela que António Costa acabou de revelar sobre a Câmara de Lisboa Sim, esse é um exemplo É um bom exemplo É um exemplo seguramente desse tipo e o que nós queremos fazer é avançando com projetos piloto e no próximo ano vamos já ter projetos piloto na área da educação com alguns municípios que estamos já a discutir e eventualmente esperamos também na área da saúde e da segurança social sendo que na área da educação os projetos pilotos que nós esperamos desenvolver são projetos de verdadeira autonomia de projetos educacionais a níveis dos municípios portanto ir muito mais longe do que aquilo que foi feito no passado o município ter o seu projeto educacional naquele município satisfeito as duas condições lá está porque como eu dizia antes quando nós descentralizamos quando nós aproximamos também temos de criar depois os instrumentos que limitem os riscos inerentes a essa descentralização que também há a essa proximidade que também há quais são as duas condições que nós estamos a estabelecer aos municípios uma é a liberdade de escolha ou seja tem de ser em circunstâncias que permite aos munícipes escolher colocar os seus estudantes nas escolas de outro município e portanto colocar esse município o município tem autonomia para definir o seu projeto educacional mas fica em concorrência com outros municípios que tenham outros projetos ou que permaneçam na lógica da administração central segunda porque essa segunda condição é instrumental para esta própria liberdade de escolha avaliação comum todos estão sujeitos a uma avaliação comum que é o que permite depois aos cidadãos avaliar a qualidade daquele projeto educacional um outro ponto que me parece fundamental na medida em que descentralizarmos e portanto como dizia o que nós vamos fazer é através de projetos piloto e vamos fazer isso na lógica da descentralização mas também na lógica da desconcentração vamos fazer uma digamos que uma coordenação entre processos de descentralização e ao mesmo tempo de desconcentração na reorganização de serviços públicos que estamos agora a planear a nossa lógica é contratualizar com os municípios também portanto seguir um modelo que aliás foi iniciado penso que pelo doutor António Costa professora Maria Manuel Leitão Marques consigo penso que consigo que é o modelo das lojas de cidadão com o simplex eu aliás tenho dito que nesta área da modernização administrativa nós temos em Portugal a mais-valia que é haver continuidade de políticas públicas e portanto temos de manter essa continuidade de políticas públicas bem até é um modelo que foi exportado temos de alargar a modernização temos de inovar nós por exemplo estamos a acrescentar às lojas de cidadão estamos a acrescentar espaços de cidadão porquê? porque há matérias em que a prestação de um serviço público presencial é muito importante como nas partições de finanças por exemplo nos serviços de finanças portanto aí vamos contratualizar provavelmente com os municípios lojas de cidadão que estarão que terão serviços municipais e serviços da administração central estamos a planear isso e aliás está previsto num acordo de parceria precisamente apoiar e financiar este tipo de projetos mas para além disso podemos ir mais longe numa lógica de proximidade Portugal hoje ao nível dos serviços públicos está no topo da União Europeia da digitalização temos graças a esses programas simples a essa continuidade começaram com no governo do Dr. Durão Barroso com o Dr. Diogo Vasconcelos depois continuaram com o Dr. António Costa e Maria Manuela Tomarques e nós estamos agora a aprofundar e continuar por isso é que eu dizia é um bom exemplo de como continuidade de políticas públicas nos pode levar muito longe e nós temos de apostar isso e como eu dizia os espaços de cidadão são complementares dessa lógica das lojas de cidadão porquê? porque hoje em dia nós vamos ter cada vez mais serviços públicos digitalizados o que nós temos ao mesmo tempo é uma baixa utilização desses serviços públicos digitalizados pelos cidadãos e portanto os espaços de cidadão que são eu diria são uma transição de alguns anos para uma lógica em que o próprio cidadão estamos passa a diretamente usar todos os serviços online enquanto nós não tivermos isso os espaços de cidadão são no fundo uma espécie de atendimento digital assistido mas que pode ser pode ter apenas uma única pessoa e ser numa lógica simplificada portanto levar uma espécie de lojas de cidadão simplificadas com muitos dos serviços das lojas de cidadão mas não todos mas muitos desses serviços mas a muitos mais pontos do país a nossa ideia é que podemos chegar facilmente a mil pontos e portanto ter uma proximidade e uma presença territorial do Estado enorme com esse modelo estes modelos são modelos contratualizados e são modelos contratualizados e são ao mesmo tempo com os municípios com os municípios esperamos em alguns casos o espaço de cidadão com as freguesias que esse movimento de aproximação é paralelo a um movimento de desaproximação de encerramento de muitas instituições não nós estamos tribunais centros de saúde de campanagem já vem de trás e por aí fora o que nós estamos a fazer neste momento em termos de reuniões de serviços públicos e por exemplo na área das finanças e que vamos fazer é precisamente esta nova lógica portanto fechar delegações e dentro de poucas semanas eu espero ter novidades para apresentar esse respeito e portanto estamos a desenvolver aqui uma lógica nova porque fechar delegações com modelos antigos é isso? com procedimentos antigos? fazendo um modelo novo de atendimento de serviços públicos porque ao mesmo tempo isto tem uma vantagem adicional que é a vantagem de dar cabo digamos desta lógica do minifúndio setorial porque obriga a integração de serviços portanto traz maior proximidade mas ao mesmo tempo força os serviços a integrar-se que é uma grande dificuldade eu tenho a certeza que o doutor António Costa viveu essa experiência não é? na resistência da nossa cultura administrativa isto não tem a ver com questões nem de políticas nem de partidos é uma cultura administrativa de décadas eu direi em Portugal a resistência quer à descentralização quer à integração de serviços públicos é enorme e esta é uma forma que nós temos de vencer essa resistência e acho esperamos vem de trás as lojas de cidadão foi um primeiro instrumento de promover isso mesmo portanto nós estamos a aprofundar essa lógica hoje como a este nível se entendem curioso e bem-vindo vamos lá abrir o debate quem é que quer tomar a palavra sobre justamente o tema essencial que é o regresso às cidades e às regiões na Europa faz favor os microfones têm que ser rápidos as pessoas vão se levantando por favor para se identificarem e Boa noite o meu nome é Tiago agradeço as intervenções foram muito interessantes eu gostava só de pegar aqui por esta plataforma de entendimento que parece haver neste tema da regionalização e tentar voltando um bocadinho a ir mais a fundo nesse tema perceber porque é que ele não se concretizou se for mais a fundo vai ver tentando perceber porque é que ele não se concretizou porque é que ele não se traduziu há anos atrás sim no referendo que existiu e que foi dito antes que foi mal conduzido e porque é que o tema não voltou a ser posto em cima da mesa e numa perspectiva de concretização na medida em que é de facto um dos poucos temas em que há algum entendimento no espectro político português eu pensei que queria fazer uma pergunta a pergunta é essa porque é que entendem porque é que falhou o referendo porque é que falhou a ideia de regionalização porque é que não voltamos a esse tema ficou claro não é a política não era o momento se calhar a pergunta também se calhar foi mal feita etc mas responderão se quiserem não sei quero que posso começar eu mas é como não não mas mas para sermos breves que é para avançarmos para o futuro das cidades eu acho que eu acho que eu acho que então dou uma resposta de constitucionalista e cientista político que é a seguinte eu acho que é um erro avaliar modelos quando não se conhecem o detalhe desses modelos um modelo pode ser bom as regiões podem ser boas ou mais dependendo do modelo das regiões tal como criava várias estruturas intermédias aquilo que eu dizia antes relativamente à descentralização a descentralização tem enormes enormes potenciais mas depende da forma como nós a fizermos portanto para mim é quase absurdo discutir se devem ou não haver regiões sem eu saber exatamente mas que competências com que mecanismos com que processos de decisão e regiões no contexto de quais outras unidades de governo porque isso é uma questão que nós não falámos mas um dos grandes desafios que vamos ter cada vez mais é a articulação entre estes diferentes níveis de governo é a necessidade porque ao mesmo tempo como lá está temos de descer mas também temos de subir isto significa cada vez mais a intersecção de diferentes políticas e portanto os mecanismos de coordenação e articulação de políticas vão ser cada vez mais importantes porque não há uma autonomia rígida de espaços de políticas públicas ou de espaços políticos e por isso é que também do meu ponto de vista não faz sentido discutir essa questão em abstrato eu acho que nós temos tinha que ter um modelo novo volta à afirmação que eu disse ambicioso no projeto é dos prudentes no método eu acho que nós temos um potencial em Portugal neste momento para explorar mas o princípio o senhor concorda e se o referendo fosse hoje acha que o seu partido deveria ser favorável não há princípio nesta matéria princípio da regionalização não é? de passar de transferir competências eu concordo com o princípio que as competências devem ser distribuídas nos níveis que melhor as decidirem eu só consigo decidir isso atendendo já aos níveis existentes e aos processos de decisão desses diferentes níveis políticos portanto não consigo definir dar uma resposta a isso em abstrato o que eu olho é para Portugal neste momento para aquilo que nós temos e é nessa realidade de organização política e realidade social que nós temos de intervir o que eu vejo é municípios onde eu acho que há um potencial muito grande para descentralizar competências e vejo por outro lado que há necessidade em algumas matérias de ter uma escala mais elevada mas que não é a escala estadual neste momento nós temos um instrumento para isso são as comunidades intermunicipais ou as áreas metropolitanas ou as áreas metropolitanas nós comecemos por testar a esse nível a atribuição de competências mecanismos de cooperação nós neste momento temos alguns instrumentos com reforço das comunidades intermunicipais temos alguns instrumentos para descentralizar competências nas comunidades intermunicipais no contexto do novo quadro comunitário de apoio uma das grandes novidades que nós vamos ter é que cada comunidade intermunicipal e cada área metropolitana vão ser áreas integradas vão ter ações integradas portanto vão ter a possibilidade de desenvolver um plano estratégico de coordenação de investimentos a uma escala intermunicipal uma boa parte dos fundos uma parte importante dos fundos dos programas dos fundos como está aqui o doutor Rui Moreira então ele diria já como é que querem regionalizar se eles nem conseguem manter a coesão e o equilíbrio dos fundos uma das razões pelas quais nós reforçamos os programas regionais os programas temáticos os fundos temáticos é isso não os programas regionais que são geridos a nível regional é precisamente isso para promover dar mais incluindo atribuindo fundo social europeu o que permite que a nível regional e portanto a nível local também sejam exercidas mais competências ao nível de áreas como a inclusão social e o emprego portanto inerente a esse reforço dos programas regionais está a atribuição de responsabilidades em áreas novas e inerente também à criação de AIDU eu não vou utilizar os nomes das AIDUs ou as ITIs digamos que em ações integradas numa escala intermunicipal ou numa escala das áreas metropolitanas inerente a isso está o promover a cooperação entre diferentes municípios ganhando escala Estou a ver que temos que fazer doutoramentos em descentralização e especializações que isso vai ser uma dor de cabeça manter a comunicação entre essas estruturas Não há ver Porquê que falhou o referendo da regionalização? Não, acho que falhou em primeiro lugar como falharão todas as reformas desta natureza quando forem transformadas em bandeiras políticas Pois, isso também é verdade E portanto quando forem transformadas em bandeiras políticas fazem com que uns tenham a bandeira e os outros estão contra a bandeira Essa foi a primeira razão porque falhou Acho que quem tomou a iniciativa fez mal em assumir aquilo como uma bandeira de confronto nacional quem era a oposição? Também não sei se fez bem em simplesmente achar que o objetivo era destruir a regionalização Se tivesse sido só para aquele referendo era como a outra O problema é que blindou aquilo na Constituição de uma tal forma provavelmente nem no século XXII conseguimos fazer os referendos todos que a Constituição hoje existe para podermos ter a regionalização Depois acho que faltou por muita falta porque houve muita proclamação e pouca explicação e portanto havia imensa confusão A pessoa se confundiu as regiões administrativas com as regiões autónomas com as regiões administrativas que se propunham com as experiências das autonomias espanholas e havia uma enorme e havia uma enorme havia uma enorme confusão Acho que isso foi uma causa importante para isso E depois porque também em vez de se procurar consensualizar por exemplo o mapa mesmo os regionalistas estavam divididos entre não sei quantos mapas que eram apresentados Uma das grandes mudanças de então para hoje é que eu acho que hoje é pacífico que gostemos mais ou gostemos menos trabalhamos com as 5 regiões que temos que já estão devidamente consolidadas já estamos habituados e é pelo menos o denominador comum Mas isto levou principalmente sem aquela derrota não se tinha feito desta evolução e acho que hoje as pessoas assumem isso pacificamente Depois acho que também há hoje uma noção mais clara de quais são as funções que devem ter as regiões As funções essencialmente têm que ter a ver do meu ponto de vista com tudo o que tem a ver com a promoção com a promoção económica com a gestão dos sistemas de rede e com os incentivos a gestão dos sistemas de incentivos Acho que esta é a função fundamental das regiões Mas pode ter mais uma coisa pode ter mais outra Agora isto acho que é absolutamente fundamental é absolutamente fundamental que tenham O... Vamos ver Eu tenho muito receio dos métodos de pequenos passos porque nós julgamos que a série do Yes Minister é só a Inglaterra e era só a comédia Não é Não é Infelizmente não é A capacidade que as estruturas a resiliência das estruturas administrativas é absolutamente extraordinária E a coisa que eu tenho enfim que eu mais me diverto é os momentos de mudança do governo Porque nos momentos de mudança do governo Isso acontece nas câmaras certamente na Câmara que deve estar a acontecer porque eu lembro que aconteceu em Lisboa que é quando os serviços então vêm explicar os erros que foram cometidos pela gestão anterior e que é a forma de reconstrução do status quo que a administração no fundo deseja que se mantenha A proposta das lojas de cidadão Há um clássico Não há governo que quando mude não venha os serviços do Ministério das Finanças e do Ministério da Justiça a explicar aos respectivos ministros que as lojas de cidadão são um disparate imenso que custam imenso dinheiro Porque veja bem o Ministério das Finanças e o Ministério da Justiça para instalarem lá os serviços têm que pagar renda neste caso ao Ministro ao Ministro de Junta e do Desenvolvimento Regional Não a mim literalmente Não assim Mas a AMA ainda se chama AMA A Agência de Administração Administrativa e isto é um custo imenso para o Estado Bom como se primeiro a AMA não fosse uma entidade do Estado e em segundo lugar isto só é um custo porque o Ministério das Finanças e o Ministério da Justiça não vêem as lojas de cidadão como uma forma de racionalizar os seus serviços mas simplesmente a chatice de terem de duplicar os seus serviços porque querem manter toda a sua rede de balcões e depois fazer o favor de pôr um balcãozinho numa rede de balcões que não é do Estado é do outro e assim de facto em vez de racionalizar nós estamos a duplicar e cada Ministro que tem passado desde a primeira loja de cidadão que foi criada em 96 ou 97 chega e tem exatamente sempre o mesmo discurso e depois se nós formos ver o que é que aconteceu às repartições de finanças nesta década nós verificamos que foi o serviço público que mais se modernizou modernizou-se instalações modernizou-se a rede informática modernizou-se a equipamentos em sistema de atendimento em formação de pessoal é isso tudo e eu pergunto mas porque é que esse investimento que o Ministério das Finanças fez porque é o dono do bolo não foi feito para uma rede de balcões comum a toda a administração pública Então o senhor está de acordo com essa desaproximação por um lado desses balcões de muitos desses balcões e a aproximação por outro numa aproximação inteligente Não, o que eu estou a dizer é o seguinte é que as entidades da Administração Central vêm sempre enormes perigos na descentralização e em todos os movimentos há perigos mas tendem a ver pouco os enormes perigos desta atomização da própria Administração Central e o que é que acontece nos pequenos passos? O que acontece nos pequenos passos é que como os tempos políticos são sempre muito curtos apesar de mesmo com as continuidades das políticas os tempos políticos são muito curtos não quero desejar nada de bala ao senhor Ministro mas quer dizer receio receio que antes de concluir os seus pequenos passos esteja outra pessoa no seu lugar a ter que voltar a falar com um novo Ministro da Justiça e um novo Ministro das Finanças que vai dizer não pá isto é lógico não faz sentido nenhum isso foi um disparate do Governo anterior é uma coisa que sai caríssima e o tempo que vai levar a dar mais um pequeno passo com só muito e isto tem muito desgaste e portanto eu cada vez mais enfim eu comecei por ser social-democrata aos 14 anos e ainda acabarei um radical o curso inverso que o Vila Iberante recomendava agora de facto tem de acabar um radical porque acho que há alguns passos que têm que ser de corte alguns passos que têm que ser de corte porque senão não se vai lá e todo o trabalho de desburocratização que foi feito foi quando se mataram as coisas mortas eu lembro a primeira vez que acabei quando quis fazer o diploma acabar com uma coisa absurda que eram as fotocópias autenticadas eu lembro do bastonário da ordem dos advogados que era uma pessoa encantadora que era o doutor António Pires de Lima de ter levado lá os delegados da ordem do país todo para me explicarem para o A mais B que acabando com as fotocópias autenticadas a falsificação ia ser uma coisa explosiva no país como se fossem os fotocópias a falsificarem e os fotocópias não se limitassem a reproduzir ou o documento autêntico ou o documento falsificado bom mas portanto e de facto se há coisas que se não se cortam infelizmente não acredito que não acredito que se façam mas desejo os maiores os maiores sucessos ao Sr. Ministro nesta matéria em outras não também não nos entendamos não nos entendamos mal não é mesmo eu desejo eu desejo sucesso em tudo muito obrigado agora não digo porquê traz água no bico mas deixe-me só fazer uma perguntinha mas por exemplo da atribuição ou do mecanismo de procedimento da futura distribuição dos fundos não se queixa do mecanismo de distribuição dos procedimentos de distribuição de fundos tal qual está a ser preparado no documento não se queixa se não era Presidente de Câmara também se queixa é disso toda a gente toda a gente se queixa não mas eu hoje não vim cá para me queixar do Sr. Ministro acho que era delicado vir aqui queixar-me Sr. Ministro eu acho que a queixa é absolutamente normal quando o dinheiro não é suficiente para tudo eu agora não vou dizer qual mas eu posso dar um exemplo interessante nas reuniões de preparação do acordo de parceria como sabem o montante que nós temos é de 21 mil e 500 milhões mais os fundos depois do FEDER da agricultura mas só o FEDER Fundo de Coesão e FSS são 21 mil e alguma coisa e nas reuniões de preparação do acordo de parceria há os serviços de um ministério que vêm com uma proposta para distribuição para diferentes áreas de atividade e prioridades de intervenção que eles tinham só nesse ministério portanto não estamos a falar dos programas regionais do que os municípios queriam da administração central só nesse ministério de 22 mil milhões e portanto já veem como o exercício é difícil visto assim 22 mil milhões para 7 anos mesmo para 7 anos parece muito dinheiro depois provavelmente só o município de Lisboa era capaz de imaginar como gastar 22 mil milhões facilmente em 7 anos não é? Não exageramos de forma de forma que é natural que as queixas sejam múltiplas e faz parte do processo de preparação do próximo ciclo aceitas assim como as fair play? Não, acho que isso é natural agora eu vou respondendo sempre e procurando clarificar aquilo que acho que são mal entendidos ou às vezes informações erradas equívocas vou tentando explicar também porque é que certas prioridades são assumidas e não outras e defenderei essas e aí é necessário debater Mesmo que o Presidente da Câmara do Porto se queixe que há pouco diálogo não consegue dialogar consigo enquanto consegue dialogar com outros ministérios e com outros ministros Não, não não vou alimentar esse debate eu posso dizer o seguinte nós em termos de participação no processo de programação de fundos já tivemos um processo de participação sem precedentes e solicito qualquer pessoa a ir comparar com o que aconteceu nos últimos quadros de programação tivemos mais 300 reuniões públicas reunimos com imensa gente por exemplo reuni com o Sr. Presidente porque me solicitou e portanto sempre que foi possível com municípios que solicitaram reunimos mas naquele contexto no acordo de parceria ao nível dos municípios foi sobretudo com a Associação Nacional de Municípios que ouvimos várias vezes e que teve acesso a várias versões do acordo de parceria mas portanto eu ouvo uma consulta pública muito muito alargada acho que a nível do processo de participação ele não foi sem precedentes e continuará agora sobretudo naquilo que tem interesse já não tanto para os municípios enquanto entidade geral digamos a todos os municípios aí os grandes elementos digamos que têm sido negociados com a Associação Nacional de Municípios naquilo que diz respeito concretamente a cada um dos municípios isso vai depender muito dos programas operacionais que é o que estamos agora a planear e desde logo dos programas regionais em que aliás já a CCDR já tem vindo a consultar os municípios e depois vai depender por exemplo relativamente à escolha de determinado tipo de projetos a apoiar ou não e será feito um acordo entre os próprios municípios porque lá está um dos elementos de centralização deste próximo quadro é que com a criação de ações integradas a nível intermunicipal certo tipo de investimentos vão ser os próprios municípios que vão definir entre si à volta da mesa os diferentes presidentes de câmara de uma área metropolitana ou de uma comunidade intermunicipal que vão definir entre si como distribuir esses investimentos uma forma compulsiva de constituir a regionalização para se posicionarem para os fundos a coordenação de investimentos é essa escala mas eu queria dizer só algo relativamente à questão das oportunidades e do grande salto ou dos pequenos fases eu acho que nós temos de ter ambas as coisas o que eu acho é que frequentemente para nós e queria dizer que eu partilho da análise que tem a ver com a nossa cultura administrativa de resistência muito grande à integração de serviços públicos e portanto eu acho que é a decisão de se nós somos prudentes se nós somos se nós vamos seguir uma política de pequenos espaços ou se tentamos ter um impulso maior em determinadas políticas depende muito por um lado da massa crítica em termos de conhecimento de uma determinada política pública que já se gerou por outro lado das oportunidades nós em matéria de lojas de cidadão espaços de cidadão o que nós vamos seguir é exatamente o modelo contrário vamos dar um grande impulso aliás nós prometemos assumimos que esperamos ter até mil espaços de cidadão em todo o território português no final de 2015 portanto este espaço tão grande como este é difícil e vamos e estamos a pensar e a finalizar os elementos de uma contratualização do modelo de contratualização das lojas de cidadão numa lógica numa lógica de contratualização com os municípios que esperamos possam rapidamente depois multiplicar isso aliás temos vindo a falar com vários municípios portanto essa é uma matéria em que nós achamos que podemos fazer muito até porque por um lado porque há um capital acumulado de sucesso desta matéria em termos de política pública portanto esse é um ponto e por outro lado temos uma oportunidade a circunstância de nós nos termos comprometido no âmbito até do programa de assistência económica ou financeira a reorganizar os nossos serviços públicos não tem que ser um fato penalizador para os cidadãos porque se nós associarmos isso a uma lógica de integração desses serviços públicos num modelo de loja de cidadão acho que pode ser exatamente o contrário e é isso que nós vamos procurar fazer e portanto vamos utilizar essa oportunidade para forçar os serviços ao mesmo tempo é uma espécie é a reforma da administração pública é uma parte da reforma da administração pública queria responder porque ouvi pela sua cara senhor presidente não queria algumas coisas não primeiro uma das críticas que eu vejo que é tradicionalmente feita a organização dos fundos é uma crítica que eu tenho que me associar eu preferia que houvesse um programa para a administração central do que esta do que sistema do spillover incluído em programas regionais bom desde logo porque Lisboa passa o tempo a pagar uma fatura de um conjunto de fundos que não são verdadeiramente investidos em Lisboa até podem ser geograficamente em Lisboa mas a rede nacional de segurança interna que está num prédio a algures encarnachido no concelho do Eiras contribui zero para o desenvolvimento regional de Lisboa ou mesmo do concelho ao concelho do Eiras agora fica-se a ser como uma ilusão relativamente aos fundos que são investidos na região quando são investidos na administração central e bem e eu acho que isso dava muito transparência segundo lugar eu tenho eu acho que há aqui uma confusão entre a gestão dos fundos pelas Chimes e pelas áreas metropolitanas e a regionalização é que o Estado argumenta já argumentava aliás o Governo anterior na elaboração do Cren que isto era para evitar a chamada fefização dos fundos ou seja a distribuição dos fundos em migalhas por cada um dos municípios mas depois pelo sistema de governação das áreas metropolitanas e das Chimes aquilo que os Presidentes de Câmara fazem necessariamente nas Chimes e nas áreas metropolitanas é simplesmente distribuir as verbas que têm o mais igualitariamente possível por todos que é aliás a mesma única forma de se entenderem eu dou-lhe um exemplo relativamente à área metropolitana de Lisboa no Cren houve um financiamento para as escolas escolas do ensino básico realização de escolas do ensino básico vimos que dava mais ou menos para o número de escolas a que dava e depois o que se fez foi dar três escolas a cada um dos 18 conselhos conselhos que precisavam de fazer intervenções em 80 ou conselhos que precisavam de fazer intervenções em 10 tiveram todos os direitos a três escolas reabilitadas com base no Cren Aqui diz-se irmamento como Cães Irmamento como Cães então pronto exatamente foi assim é assim que é feito porquê? porque de facto quer as Chimes quer as áreas metropolitanas não têm competências próprias efetivas para poderem alocar esses meios a projetos que tenham de facto escala metropolitana ou escala ou escala de cima e mesmo quando são projetos comuns não vou dar exemplo aqui não é bom sítio para dar este exemplo vou dever assim por exemplo para uma rede de transportes o que é que acontece mesmo sendo um projeto comum para ele ser comum tem que ir a todo o sítio e se calhar tem o traçado menos racional mas tem o traçado que partilha comumente e envolve todos comumente no mesmo projeto portanto eu preferia sinceramente que houvesse uma continuidade fundamental que é de facto serem projetos estruturantes para o conjunto do espaço que depois possa ser agora qual é o problema é que com região com região nós temos alguém com legitimidade democrática para estar acima da capilaridade do município sem que a regionalização o que é que temos temos eu com a legitimidade para me bater pelos interesses da cidade de Lisboa o meu colega do Barreiro por se bater pelo Barreiro e depois podemos fazer um exercício de procurarmos ser muito solidários uns com os outros mas quer dizer eu estou a ver aqui vários senhores presidentes da câmara da área-meditana do Porto o que é que podem fazer se não bater-se pelos interesses do próprio concelho é essa a legitimidade que têm foi para isso que foram eleitos é para isso que ali estão sentados à volta daquela mesa imaginemos o que era a União Europeia sem comissão só com o concelho por alguma razão existe a comissão porque alguém tem que estar instituído com a legitimidade própria para representar os interesses que são os interesses comuns da União e alguém tem que representar os interesses comuns das CIMES e das áreas metropolitanas e das regiões e de facto apostar na região é melhor apostar em 5 regiões do que não sei quantas CIMES é cá no país há 30 e tal CIMES no país 28 28 penso 28 não no continente sim só? penso que sim mas para o meu jeito talvez pronto do que 20 e tal CIMES quer dizer porque vamos estar aqui já não digo fazer uma região já profundamos não sei quantas estruturas ou não fizemos nada ou já criámos não sei quantas estruturas portanto se não temos ninguém de facto com capacidade e com legitimidade democrática para estar nessa posição tem que ser os presidentes do CCDR o do meu é uma pessoa absolutamente encantadora temos trabalhado como eu acho que nunca nenhum presidente da Câmara de Lisboa trabalhou com o presidente do CCDR de Lisboa e Valdo Tejo temos tido uma relação ótima agora o presidente do CCDR de Lisboa e Valdo Tejo depende do governo quer dizer não representa de facto não representa de facto a região e quando se está em causa os interesses da região ele faz até um ar delicado simpático e que são as instruções que eu tenho e nós temos que respeitar é evidente não podemos pedir não posso pedir ao presidente do CCDR que não faça aquilo que são cumprir as instruções da respectiva tutela que naturalmente tem que cumprir há aqui uma escala que falta preencher e se nós queremos dar escala aos projetos e sem escala é difícil dar um salto para a competitividade é difícil dar um salto para a competitividade nós temos que ter aqui um patamar um patamar acima da capilaridade dos municípios Bem, Sr. Ministro eu tinha prometido no outro dia que ia ao desafiar para um debate mas era com o Dr. Rui Moreira filmou até publicamente olha, mas guardado está ao bocado foi uma equipe da Câmara de Lisboa Não, posso, posso, só relativamente à questão do, à questão do spillover há duas questões diferentes não, há questões relativas ao quadro de programação dos fundos e depois há questões que é uma questão mais de fundo que é a questão de saber se vamos ter regiões enquanto unidades com autonomia política e democraticamente responsáveis não é? Isso é outra é outra discussão que nós podemos ter no fundo se as regiões deveriam ou não passar a ser com os seus órgãos eleitos e portanto ter realmente regiões como a Constituição prevê mas é outra questão e o que eu digo é comecemos por potenciar aquilo que temos neste momento até porque acho que reabrir o debate sobre as regiões nesses termos não é muito útil e eu sinceramente como disse não consigo ter uma posição definida sobre se regiões nesse modelo é bom ou não porque depende do outro conjunto de distribuição de competências as outras unidades que tivermos e do modelo de funcionamento dessas regiões estou aberto a estudar a possibilidade disso acontecer mas acho que depende muito da definição do modelo em abstrato dizer que devemos ter regiões ou não eu acho que é um erro porque acho que depende do modelo verdadeiramente mas portanto essa é uma discussão a outra é aquela que diz respeito aos fundos e ao próximo quadro de programação a metodologia os procedimentos quanto ao spillover é curioso que o presidente da Câmara de Lisboa diz que acha que Lisboa está a pagar para as outras regiões as outras regiões não, não eu não digo para o governo central pagamos é fatura que o vejo na televisão sempre os senhores presidentes de Câmara é dizer o dinheiro vai todo para Lisboa isso é o que eu ouço e não gosto não vai os presentes é ter a fama sem ter o proveito desculpe lá aqui os presentes de Câmara das outras regiões sobretudo das regiões de convergência acham exatamente o contrário para eles o spillover é na verdade é isso mesmo é estarem a ser transferidas verbas das regiões de convergência para Lisboa porque porque certas entidades estão em Lisboa que fazem atividades que de certo sentido beneficiam tudo o conceito de spillover é isso já agora para a maior parte das pessoas se calhar não sabem o que é que é o spillover quando nós falamos de spillover no contexto da União Europeia o contexto de spillover 93% das verbas do próximo quadro são para as regiões de convergência portanto são as regiões menos desenvolvidas do país que são o Norte o Centro o Alentejo e os Açores e 93% das verbas são para estas regiões teoricamente teoricamente este dinheiro de acordo com as regras da União Europeia não pode ir para as regiões desenvolvidas no passado isso aconteceu e aconteceu com frequência e aconteceu por dois mecanismos aconteceu por um mecanismo que é o mecanismo do spillover que é o facto de haver entidades em Lisboa que no fundo têm atividades que se consideram que beneficiam todo o país e portanto beneficiam também as regiões de convergência portanto havia projetos dessas entidades enquanto promotores que por beneficiarem todo o país incluindo as regiões de convergência eram financiados por fundos das regiões de convergência como é que nós vamos lidar com esta questão as próprias regras da União Europeia permitem isto porque pode fazer sentido o caso da modernização administrativa se a agência de modernização administrativa que está em Lisboa faz lojas de cidadão no Porto ou nas regiões de convergência faz sentido que essas lojas de cidadão sejam financiadas por fundos onde essas lojas de cidadão vão ser instaladas mas não era só isso que acontecia ora no acordo na proposta de acordo de parceria que foi enviado para Bruxelas o que está claramente escrito é que passa a ser uma regra que satisfaz os os presidentes de câmara das regiões de convergência e seguramente também o presidente de câmara de Lisboa porque a regra é muito simples que nós passamos a adotar é que o financiamento é feito com base no beneficiário portanto no caso das lojas de cidadão não interessa se a AMA está em Lisboa ou não o que interessa é aquela atividade da AMA que é as lojas de cidadão se está a abrir lojas de cidadão em Lisboa elas são pagas por fundos de Lisboa da região de Lisboa se está a abrir lojas de cidadão nas regiões de convergência são pagos por fundos das regiões de convergência não podia ser mais claro vai ser assim é essa a regra que está no acordo de parceria e é a única regra que nós temos em matéria de spillover segunda regra segundo ponto muito importante e que permitiu no passado uma transferência de verbas das regiões de convergências para as outras regiões o que aconteceu muito também é que é frequente ter existido por exemplo empresas que tem que estabelecem a sua sede numa região de convergência mas depois não têm atividade económica nenhuma aí só estabelecem a sede para efeitos de poder candidatar-se a fundos das regiões de convergência sendo que depois não têm atividade económica real nessas regiões de convergência ora nós quer eu que é o Estado de Desenvolvimento Regional demos uma indicação expressa no sentido dos regulamentos que já estão a começar a ser preparados terem uma regra que impede isso mesmo ou seja que diz para uma empresa se candidatar a fundos de uma região de convergência tem de ter atividade económica nessa região de convergência se não tiver não o pode fazer portanto isto não podia ser mais claro é verdade que no passado nos quadros anteriores houve formas de contornar isso nós adotámos regras muito claras portanto acha que há muito desconhecimento ainda mesmo por parte das regiões acho que há muito desconhecimento em algum caso desconhecimento por desconhecimento noutro caso noutros casos não sei bem porquê mas também às vezes o ruído é alimentado por outras razões mas seguramente que há que há que há algum desconhecimento eu aliás já ouvi cheguei a ouvir dizer por exemplo não cheguei a ouvir ler num jornal num jornal que Lisboa que Lisboa era a região que ia ter mais fundos do próximo quadro comunitário de apoio a região que ia ter mais fundos ora Lisboa no total dos fundos que vai ter que são 800 milhões para o regional de Lisboa o total de fundos que Lisboa vai ter é praticamente o mesmo que o simples aumento que a região norte vai ter para as pessoas terem uma noção de quão absurdo era essa afirmação e eu lia num jornal e portanto quer dizer quando se leem coisas destas é difícil por vezes ter um debate informado está aqui tanta gente da Câmara do Porto certamente que essa não é a tese também da Câmara do Porto se alguém quiser contrapor ou sustentar a tese do Presidente da Câmara que não é esta não mas eu quero dizer eu não estou aqui a debater acho que é um objetivo estou aqui a esclarecer as perguntas se alguém quiser se alguém quiser intervir façam favor faz favor Boa noite eu não sou da Câmara do Porto sou da Câmara de Santo Tirso e pertenço eu sei eu conheço há muitos anos a área maturabilitária não do Porto mas não tinha intenção de intervir mas de facto a discussão e não queria intervir nesta área dos fundos comunitários queria voltar atrás à questão das regiões administrativas à questão do modelo e da eventual vontade do Governo de avançar com pequenos passos ou com reformas ou com rupturas e dos sinais políticos que vai dando em sentido contrário eu já fui autarca há muitos anos atrás portanto fui eleito em 79 voltei agora à Câmara Municipal em 2013 e tenho muita pena e sinto-me muito decepcionado porque verifico que aquilo que discutimos hoje é a mesma coisa que discutíamos há 20 anos já há 25 e há 30 e isto para dizer o quê? O Sr. Ministro referiu queria fazer uma pergunta referiu que não avançou muito e fixou-se no modelo no modelo de regionalização e eu não concordo com o Sr. Ministro e queria que fazer esta pergunta como é que a Europa que se desenvolveu com a Europa das Nações e a Europa das Regiões que nos delegou este Estatuto do Estado de Previdência Europeu como é que o Sr. Ministro não encontra aí nenhum modelo possível parecido em 27 Estados que permita que o Governo avance com uma proposta qualquer que seja parecida ou de alguma maneira nos faça reproduzir aqui algo que a Europa já fez ou seja parece-me que o Sr. Ministro se refugiou nessa questão teórica e conceptual do modelo para fugir à questão se avança ou não avança o Governo com pequenos passos ou se avança ou não avança com 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 roturas como o Sr. Dr. António Costa e o Presidente da Câmara de Lisboa referiu e que eu obviamente concordo inteiramente concordo a 120% com aquilo que ele disse a segunda questão a segunda questão que também não foi aqui referida e eu queria questionar o Sr. Ministro e o Sr. Dr. António Costa sobre esta matéria falou-se muito nas reuniões plano falou-se muito nesta fixação final das 5 regiões mas não falámos nos partidos políticos e os partidos políticos têm mimetizado o centralismo que o próprio Estado tem e já não se sabe bem se são os partidos que são mais centralistas que o Estado se é o Estado que é mais centralista que os partidos e nenhum partido avançou com uma reforma interna era um sinal francamente positivo para a sociedade que era avançar os próprios partidos avançarem com a sua própria regionalização e não se houve falar disso a terceira questão e se pudessem comentar agradecer a terceira questão que queria referir é que de facto ainda na realização o Estado os governos vários capturaram tudo o que havia para capturar na administração pública e hoje o topo da administração pública os diretores gerais e as estruturas intermédias limitam-se a ser correios de transmissão para cima e para baixo dos governos está o governo disponível para devolver a César o que é César a Deus o que é Deus ou seja o governo faz política e deixa a administração corrente e rotina à administração do Estado ou vai continuar com esta captura inaceitável que nos atormenta a todos que dificulta a realização e que leva a que a própria administração se enquiste e dificulte na prática que algum destes processos avance eu ia passar o microfone e juntamos as perguntas porque eu acho que há aqui muita gente que quer falar não é? e portanto não vos queria desiludir e vamos juntando perguntas eu só queria sublinhar uma coisa que disse o Dr. António Costa e que parece que o Sr. Ministro não respondeu e que valia a pena que lavasse muito a sério o Dr. António Costa disse uma coisa que são verdades como punhos se forem as áreas metropolitanas e as CIM a gerir fundos no próximo quadro comunitário de apoio pode ter certeza que a grande discussão que se vai travar no interior das CIM e no interior das áreas metropolitanas é saber qual é o critério de distribuição do dinheiro se é através do número da população se é através da dimensão do território e o que resultará que aquilo que o país mais precisa que são projetos com escala projetos agregadores vão ser transformados em um conjunto de pequenos projetos que importem a cada município porque não há outra forma de dentro das CIM e das áreas metropolitanas nós nos entendermos Qual era a alternativa que propõe o país? A alternativa enfim não havendo regionalização que é aquilo que eu proponho aliás até acho que o país podia eleger os presentes da CCDR e já começava a fazer aqui uma mínima regionalização enfim e acho que o Sr. Ministro não tem razão quando não diz que não há competência esta era uma competência óbvia para as regiões e há outras porque o Dr. Atório Costa não queria estar aqui a repetir afirmações que ele já fez mas é impossível os municípios gerirem um conjunto de coisas que têm necessidade de gerir bem porque não tem escala seja nos transportes seja nos lixos seja nas águas há um conjunto de competências que só podem ser geridas bem se houver uma escala intermédia e que a partir de Lisboa não Lisboa então a partir do terreiro de passo são pessimamente geridas aliás nós um dia destes vamos ouvir falar de uma proposta para fazer equivaler a todo o país os preços da água só para alguém esteve a gerir não sabem de que forma os sistemas de abastecimento de água ao longo de todo o país e há municípios como o meu que tem a água mais barata de todas porque soube gerir bem que vai se arriscar a pagar uma água substancialmente mais cara e já ouvi dizer que a diferença nem é para se reproduzir nos cidadãos mas é para ir de alguma maneira financiar uma empresa a nível nacional não era para ir por aí que eu criei uma empresa que é privada de fato o país precisa e a região precisa de fazer apostas e apostas que sejam decisivas e tem que acabar o tempo em que todos nós apostamos em tudo aquilo que é possível apostar porque rapaz sem uma estratégia conjunta todos nós vamos tentar apostar em replicar aquilo que está na moda e que é reprodutivo e que faz de um município ou de uma cidade algo que está na primeira linha e portanto eu sei por exemplo que hoje parques industriais em que muita gente apostou há tremendo muitos para o país que têm uma dificuldade de gestão ora nós não podemos continuar a cometer o erro de semear o país de elefantes brancos nem de retalhar aos bocadinhos aquilo que devia ser aplicado para estratégias que efetivamente para coisas que tivessem a diferença eu recordo-me quando assistia discussões sobre o metro do Porto cada um queria levar um bocadinho de linha para casa mesmo onde não fazia nenhum sentido porquê? porque a gente não tinha hipótese nenhuma de explicar aos cidadãos que nós nos comportemos a defender que o município nas discussões sobre as linhas de metro não tinha uma linha de metro de ferida nem que ela nunca se fizesse e não levou para casa? não levou toda a gente levou o problema é que toda a gente levou o problema é que entretanto o metro parou e não se fez ou não se continuou a fazer e portanto o que eu queria sublinhar e peço desculpa que não era para intervir é que corremos aqui um risco eu estou a favor e sou muito a favor da descentralização dos santos fundos mas desta forma entregando a entidades que não têm qualquer capacidade de gerar projetos que sejam entre si opositores dos interesses de alguns autarcas não vai ser possível eu devo lhe dizer uma coisa uma estratégia de turismo se nós quisermos consensualizar uma estratégia de turismo toda a gente mesmo aqueles que são presidentes de câmaras de terras que são simpáticas mas que do ponto de vista turístico não acrescentam nada quererão ter também uma estratégia de turismo portanto o melhor se o ministro é repensar essa estratégia de gestão dos fundos comunitários eu não posso responder a esta questão só diretamente com certeza posso aí também quer intervir quer juntar tudo é que se não vai estar a responder às mesmas coisas se for sobre sim tem alguma pertinência eu acho que a questão de sepilou e péssimo desculpa não está bem abordada porque a questão é saber porque é que certas estruturas de impacto nacional têm que estar sediadas fora das regiões de convergência nós ficamos lá com o tal edifício de segurança de carnaxí e com as suas centenas de postos de trabalho provavelmente remunerados acima do valor médio da remuneração da área metropolitana do povo isto está a resumir o problema de sepilou e outra questão que eu gostava de perceber que eu não consigo entender apesar de tudo há um balanço 25 anos depois dos quadros comunitários de apoio a verdade é que algumas regiões não convergiram coisa nenhuma e nós logo temos o azar de sermos a região que convergiu menos e que é hoje a região mais atrasada do país do ponto de vista do PIB per capita ora isto interpela-nos a dizer que os méritos que foram seguidos até agora não deram um grande resultado para a região norte talvez fosse a ocasião de mudarmos de método nós fazemos uma sugestão simples e gostávamos de ter uma resposta clara porque é que os programas de impacto nacional chamando os programas verticais ou temáticos não pode nenhum deles ser gerido a partir das regiões de convergência sabendo que eles atraem massa crítica massa crítica bem remunerada que favorecem eles próprios são indutores do desenvolvimento regional porque a razão todos os programas de natureza temática vão ter que ser dirigidos a partir de uma região como é de convergência isto são ideias relativamente simples e que podem ter uma resposta que fosse clara do ponto de vista da argumentação e talvez aí nós pudéssemos sossegar em relação àquilo que é o único risco que nós tememos é que no quinto quadro comunitário de apoio segundo alguns dizem o último embora também no quarto já diziam que seria o último portanto isso é uma questão de futurismo nós corremos o risco de uma vez mais chegar ao fim em condições de desigualdade territorial que são evidentemente inaceitáveis pelo menos do nosso ponto de vista Sr. Ministro vamos ver se há mais algum Presidente de Câmara e depois respondi a todos há mais algum que queira falar Presidente de Câmara ou alguma Câmara não? se eu não estiver a ver faça-me sinal bom então penso que encerramos aqui o capítulo Presidentes de Câmara e depois eu passo o microfone ao Professor Braga da Cruz não comece deixe-me fechar deixe-me responder aos Presidentes de Câmara e depois o Sr. Professor fica posso me dar já mas eu guardo um bocadinho faz favor o que nós estamos a fazer é exatamente mudar relativamente ao que aconteceu no passado eu dou o exemplo relativamente à pergunta que acabou de ser colocada agora em todos estes anos de quadros comunitários de apoio de diferentes governos porque isto parece muito simples falar aqui de centralização e toda a gente diz e deve ser feito e tudo e toda a gente está de acordo em todos estes anos quando é que realmente houve uma entidade importante em matéria de fundos que tivesse sido instalada no norte do Porto nunca pela primeira vez acontece a entidade que vai ter mais vai aplicar mais financiamento na economia do que o programa operacional temático de Compete vai aplicar mais financiamento na economia do que o programa operacional Compete que a instituição financeira de desenvolvimento vai ficar no Porto e ficar no Porto neste caso significa então desculpe está mal informado porque eu posso dizer que estamos à procura de espaço aqui e é que está mas eu não vou responder a esse tipo de especulação porque não faço ideia de onde é que isso vem mas é muito simples o seu vereador se dentro de alguns meses estiverem aqui no Porto sediados no Porto com a direção no Porto com os seus recursos humanos no Porto o seu vereador paga-me o almoço paga-me o almoço está combinado paga-me o almoço e diz e diz publicamente que eu tinha razão e diz publicamente que eu tinha razão e diz publicamente aquilo que é então está a posta feita isso seria um dia de grande felicidade para mim ah pensei que era de uma grande almoçarada então como como dia de muito prepare-se que a felicidade está a chegar nesse caso agora quanto à questão do 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 quanto à questão relativa às à fefização no fundo e às comunidades intermunicipais e às estratégias este problema é um problema realmente que aconteceu no passado não o que nós queremos é procurar resolver esse problema que não é fácil com o modelo que nós temos mesmo se nós atribuímos a alternativa qual era era dizer as verbas para os municípios são os programas regionais que depois acabam por distribuir como é agora não é ou então levava-se ainda para nível nacional na tentativa de evitar que os municípios no fundo a fefização significa que os municípios de forma mais ou menos implícita repartem entre eles as verbas para cada um ter um determinado bom tanto com o qual depois faz o que quer qual é o problema que isto o problema é por exemplo algo que nós tínhamos no passado é que depois não há coordenação entre esses investimentos feitos pelos municípios e por exemplo tínhamos municípios lado a lado que investiam em piscinas municipais mas eles reconhecem isso penso eu não reconhecem é o problema que estava a mencionar é o problema que estava a mencionar está à vista como é que nós resolvemos esse problema não é fácil não é fácil e nós não vamos imaginar até que a solução passaria por regiões com a autonomia política e democraticamente eleitas nunca conseguiríamos fazer isso a tempo do próximo ciclo ciclo de programação e portanto eu tenho de investir a minha energia em fazer o melhor com base naquilo que é possível que é a estrutura institucional que nós temos o que é que nós entendemos aquilo que funcionou no passado levou a esse resultado vamos tentar promover uma coordenação e uma articulação das estratégias dos municípios ao nível intermunicipal é verdade que o risco que disse muito bem é bem eles vão fazer no mesmo a esse nível intermunicipal que já faziam antes vai-se reproduzir a mesma prática e na realidade em algumas negociações que estão a ocorrer provavelmente já estão a planear dessa mesma forma mas eu aconselhava de novo a ler são muitas páginas o acordo de parceria mas eu aconselhava a ler de novo em detalhe o acordo de parceria e o que lá está é que o acordo de parceria diz primeiro que o financiamento das estratégias a nível intermunicipal não vai ser por envelope chave vai ser numa base competitiva de acordo com a qualidade das estratégias apresentadas esse é o primeiro ponto segundo as estratégias vão ser avaliadas e contratualizadas e a contratualização exige também que 75% dos projetos a financiar estejam pré-definidos portanto vai haver uma interação que vai obrigar pelo menos de alguma forma os municípios a cooperar e a desenvolver ao nível de escala projetos que façam sentido a essa escala mais alargada isto vai eliminar totalmente a fefização não não vai não há nenhum modelo que nós pudéssemos adotar que eliminasse totalmente a fefização vai reduzir esse impacto e vai obrigar a algum nível de coordenação e a projetos de escala dos municípios não porque é presidente desculpe lá nunca das peças agora não bate um bocado agora mas vai ver o seguinte os senhores distorceram aquilo que a União Europeia concebeu como ITIS aquilo que a Comissão concebeu como intervenções territoriais integradas e que os senhores para desdobraram em AIDUS em AITIS para diminuir o dinheiro que vai para Lisboa e para o Porto não é é que os 5% de FEDER deviam ter sido tirados à cabeça para o desenvolvimento urbano sustentável e foi depois mas enfim não é os regulamentos militares não dizem isso mas está bem mas não dizem mas enfim as ITIS foram concebidas como intervenções territoriais integradas e o regulamento aliás é muito expressivo em dizer que não têm que coincidir e na versão inicial dizia mesmo não devem coincidir com qualquer circunscrição administrativa e o que a União Europeia verdadeiramente queria é que nesta escala das ITIS fossem projetos que fossem efetivamente integrados integrados do ponto de vista territorial e integrados do ponto de vista conceptual e por isso é que um dos mecanismos fundamentais dos ITIS e das AIDUS é poderem ser multifundos e portanto não se poderem financiar só no FEDER ou só no FSE mas poderem mobilizar desde o Horizonte 2020 ao ter ao ter o FEDER ou ter o Fundo Social Europeu e essas intervenções e essas intervenções de facto deviam ter deviam ser territorializadas e não administrativizadas lembra-se uma das propostas que nós fizemos e que nos temos batido era uma proposta que apresentámos comum a Lisboa e ao Porto centros históricos centrados na reabilitação e uma lógica de parceria que envolvesse as universidades que envolvesse as empresas que envolvesse os municípios e que tivesse instrumentos financeiros aplicáveis aos particulares porque se há consenso nacional pelo menos no discurso é que a reabilitação devia ser prioritária e um programa de reabilitação centrado no centro histórico de Lisboa e Porto tinha uma escala permitia alavancar um programa que podia-se mobilizar as universidades na investigação de novos produtos de novas técnicas podia mobilizar toda a fileira industrial do setor da construção dos azulejos das madeiras das torneiras de tudo isso podia ter verbas a fundo desperditos para os municípios e verbas reembolsadas ajustadas aos particulares que financiassem um novo recria de larga escala para larga escala podia e devia exigir-se cruzamento entre regiões por exemplo na região de Lisboa necessariamente tinham que se mobilizar ou universidades ou empresas de outras regiões que não de Lisboa mas as ITIs da CIMES não impedem outras ações juradas eu sei que está lá eu já li os 483 páginas do acordo de parceria e mais do que uma vez mais duas mil anexas e até lá está dito e até lá está dito que de facto em circunstâncias excepcionais podem ser fora circunstâncias administrativas até parte de uma única unidade administrativa mas também sei que por exemplo quando a área de Lisboa propôs e identificou para evitar este problema precisamente três programas três ITIs uma que era a costa atlântica que ia de Mafra a Setúbal e que se centrava exclusivamente na valorização da costa atlântica outra que tinha a ver com a frente de Ribeirinha do Tejo e uma outra que tinha a ver com as zonas industriais degradadas e isso implicava de facto fazer programas integrados e que tinha a ver quer com a mobilização de fundos de verbas do fundo de coesão para a regeneração natural dos terrenos contaminados quer mobilizações do FEDER para a criação de incubadoras etc quer verbas do Fundo Social Europeu para a formação para a criação de autoemprego para a mobilização de emprego jovem etc a verdade é que no FEDIDO não pode ser tem que fazer uma isso é o qual é o trabalho que agora temos é um problema de limite de verbas também não é? não é lhe desculpe lá mas não há um questão de limite de verbas limite de verbas já lá está são 562 milhões de euros de FEDER mais 70 e tal milhões de euros de coisa para as duas áreas metropolitanas a ir buscar as verbas existentes dos programas regionais mas o limite das verbas já está agora o não nos terem permitido fazer três e obrigarem-nos a fazer uma qual é o resultado? agora estamos há dias hoje tivemos toda a tarde 18 câmaras à volta a ver como é que conseguíamos numa única fazer algo integrado mas que de facto permitisse a participação de todos e que não fosse outra vez simplesmente programas comuns em que todos fazemos o mesmo mas cada um por si e separado e sem isso dar escala quer dizer é que uma coisa é fazer uma via ciclável ou um processo de acesso às praias de Mafra de Sintra e de Cascais outra coisa é cada uma delas fazer a sua intervenção uma coisa é dizer vamos dotar as linhas todos os eixos ferroviários de acesso a Lisboa de bons parques de estacionamento que sejam disso às outras e facilitem a intermodalidade outra coisa é o Eiras faz aqui depois já não faz ali depois Cascais não faz depois depois Vila Franca de Sira acha que não lhe interessa quer dizer e portanto isto fica desligado e chegamos ao fim e vamos ter a frustração de dizer o que é que mudamos qualitativamente com escala regional está a ver e é por isso é que por isso é que nós apostamos tanto nas ações integradas por isso é que nós as impusemos em todo o território mas não impusemos é que está a ver mas é que a sua resposta é dizer assim isto tem que obedecer a seleção e a seleção quem vai fazer é a missão central então tem uma seleção centralizada então quem é que vai fazer quem é que vai fazer tem de haver aqui eu dizia antes nós quando descentralizamos temos de ter mecanismos de controle para evitar os riscos de descentralização como dizia muito bem se nós nos limitamos a reenviar para os municípios o que vai acontecer na maior parte pode não acontecer mas o problema aqui não é descentralização é a escala para que descentraliza o que estamos a dizer é a escala intermunicipal se nós descentralizamos para a escala intermunicipal o risco é a fefização mas porque é intermunicipal porque é intermunicipal o problema está mesmo aí é intermunicipal tem que ser supermunicipal tem que ser supermunicipal supermunicipal em que nível por exemplo níveis variáveis ao nível da região tem os programas operacionais regionais também tem essa capacidade de coordenação e acha que ao nível da região haveria um entendimento para nós conseguirmos promover ações integradas em todo o território como nós entendemos que é fundamental e para conseguirmos combater ainda que de forma limitada a fefização nós fizemos esta opção que é a opção de ter ações integradas e TI's correspondendo a comunidades intermunicipais que não exclui que exista numa escala mais alargada não exclui outras mas temos desde logo estas ações integradas numa escala intermunicipal se nós não tivéssemos isso tínhamos a reprodução poderíamos ter em certa não excluo que existiria mesmo a nível regional a nível de certos municípios programas muito interessantes que podem existir na mesma iriam existir mas não iríamos ter um mecanismo generalizado de promover a coordenação e a articulação de investimentos numa escala supramunicipal a única forma que nós temos eu acho de fazer isso de uma forma generalizada em todo o território é utilizando as unidades que temos que são as unidades intermunicipais isso não exclui outros projetos mas acho que é fundamental partir daí professor Braga da Cruz não pediu no início já disse aquilo que tinha a dizer mas não resisto perante o desafio nós estamos no início de um ciclo de programação já é o sexto devo dizer que o trabalho que foi feito no início de cada ciclo de programação aqui no norte foi dos mais aperfeiçoados que se fizeram em Portugal até hoje porque é que porque é que não digamos êxito a sua pergunta de que é que eu tenho medo bem eu tenho medo há três dias estive em Viena do Castelo assisti a uma exposição muito interessante em que foi referido que uma grande empresa industrial alemã a Enercon cumpriu um contrato que fez com o Estado português integralmente em termos de investimento em termos de criação de postos de trabalho em termos de capacidade de exportação está neste momento a exportar cerca de 300 milhões de euros de equipamento para a Europa de equipamento em energias renováveis e o guindaste do Porto está variado há três anos e os alemães tiveram que alugar uma grua que está a substituir o guindaste o guindaste do Porto Viana o guindaste do Porto Viana está variado há três anos e há uma grua que foi alugada para pôr o equipamento dentro das embarcações em contrapardida ouço falar em interfarias de mil milhões de euros Porto Sines mil milhões de euros quanto custa um guindaste? a transferia já mudou para a barreira agora quanto custará um guindaste? Será uma coisa cara? Acontece que na semana passada saiu aquele programa das infraestruturas dos 30 projetos-chavos e eu via de comboio para baixo como habitualmente faço duas vezes por semana há 30 anos e ainda tive-me a repartir aqueles investimentos que estavam anunciados e verifiquei que a nossa região norte que é uma região de convergência que tem 55% da população das regiões de convergência caberiam desse plano de investimentos 20% em vez de serem 55% são 20% é exatamente aquilo que acontece há 30 anos nesta parte nós temos sempre metade daquilo que nos caberia se fosse em função da população é isso que acontece rigorosamente Sr. Ministro há 30 anos nesta parte do norte é a única região que tem menos investimento do que a sua população as outras têm sempre mais deixe-me só esse ponto específico deixa responder eu posso oferecer já esse ponto magnífico agora magnífico magnífico mas é daquilo cá eu só eu só deixaria isto em relação em relação à questão básica do Sr. Ministro dizer que 5 regiões não agora vamos ter 38 regiões vamos ter a experiência das CIMES eu deixaria bem que fizéssemos a experiência das CIMES mas a questão básica e fundamental é porque é que nós não temos a coragem de permitir que as CIMES tenham uma assembleia intermunicipal ou as áreas metropolitanas é o mesmo que fossem eleitas por toda a população daquele território e portanto os seus dirigentes o presidente da junta metropolitana foi ser eleito ser designado pelo partido mais votado da comunidade intermunicipal nessa altura tinha a legitimidade toda podia pensar nos projetos estruturantes discutia escusava-se a festivização essa é que é a solução a solução foi praticada em todos os países da Europa exceto Malta porque é muito tão pequenina que não se calhar também está regionalizada para as juntas de freguesia deles mas porque é que nós não apostamos num modelo que foi foi cumprido em todo o mundo civilizado e evoluído e persistimos num modelo centralista isso é que eu não compreendo enfim deixa-me só perguntar o senhor ministro quer responder à questão dos 20% sim porque essa é outra das questões que tem frequentemente sido mencionada e é outra confusão eu já tentei esclarecer isso várias vezes mas obviamente ou não sou ouvido ou não consigo exprimir bem esse relatório é um relatório de infraestruturas que não é o relatório das infraestruturas a serem apoiados pelo próximo ciclo de programação dos fundos para ser claro no acordo de parceria no próximo ciclo de programação em termos de infraestruturas desse tipo só há mil milhões previstos portanto nunca pode ser o valor das infraestruturas que aí estão mil milhões e portanto essa confusão com o que seria ou não para o norte e para as duas convergências mas é a intenção a intenção que está nesse relatório não, não, não mas eu posso ter alguma preocupação de coesão territorial não tem mas eu posso esclarecer isso esse relatório e até não é uma área que esteja sob a minha tutela mas eu conheço bem pela relação entre o relatório e o acordo de parceria na medida em que parte dessas infraestruturas mas apenas uma parte será apoiada pelos fundos do Portugal 2020 portanto conheço por isso esse relatório foi o relatório que foi encomendado foi feito não é sequer o plano de transportes do governo não é está sujeito a discussão pública e é a partir daí que o governo depois fará as suas opções mas em termos de fundos do próximo ciclo de programação estão previstos apenas mil milhões ou seja apenas 5% dos fundos irão para infraestruturas desse tipo sendo que o relatório eventualmente o financiamento das outras obras passará em parte por um fundo que é um fundo competitivo a nível europeu um fundo comum que é o CEF Connecting Europe Facility em que os Estados se candidatam para projetos que são projetos que têm de ser projetos com dimensão transfronteiriça ou seja da relação de Portugal com outros Estados com o resto da Europa e é para esse tipo de projetos que se terão de ser candidatos portanto é nesse contexto que aparece Porto Vigo a ver Salamanca Exatamente todo esse tipo de projetos Os Estados foram 600 milhões estudou profundamente um Porto que não tem interesse nenhum porque vai para mandar para a margem norte de Lisboa não temos nada contra isso o que eu tenho é contra fazer um investimento num Porto que vai obrigar uma terceira travesseira sobre o Tejo se quiserem tirar Não, mas eu não não tenho não sendo uma área que esteja diretamente sob a minha tutela não tenho qualquer conhecimento e seguramente posso-lhe garantir que não houve nenhuma discussão sobre uma terceira travessia sobre o Tejo mas enfim não vou não vou estar a discutir e a especular sobre isso não sei se o Sr. Presidente das Câmaras eventualmente com fundos camarários poderá estar a pensar a fazer isso mas é o governo não ouvi falar sobre essa possibilidade é que também não estou a pensar que o Porto que está na margem norte na minha cidade deste está na margem norte da minha cidade mas também não acredito que se fosse para o lado lá os contentores viessem a voar não mas não mas acho que isso vai ser uma boa razão para eles não irem para o lado lá de estar não sei assim nos mantenhamos todos como disse não conheço sequer bem esse problema nem esse tema não é uma área que esteja sobre a minha tela direta portanto não me voltou a pronunciar sobre algo que não conheço bem é natural que o Sr. Presidente da Câmara conheça bem na medida que é a sua cidade eu não conheço bem esse tema mas queria reafirmar outra coisa esse relatório é um relatório que de novo não é o plano de transportes do governo não são as opções do governo foi algo que o governo encomendou está suscrito a discussão pública e é com base disso que o governo depois irá no seu todo aí sim o governo no seu todo fazer as suas opções e apresentá-las publicamente mas portanto queria quer tornar isso claro quer a circunstância de que esse relatório e nem portanto isso já era uma razão para dizer que não são os investimentos vão ser apoiados pelo próximo quadro comunitário menos ainda o serão porque o próximo quadro comunitário apenas tem mil milhões para portanto os 20% não fazem sentido não tem relação não tem qualquer relação como eu disse 93% dos fundos são para regiões de convergência e serão serão para regiões de convergência eu espero que não façam juízo de intenção com base no que aconteceu no passado relativamente a quem está a fazer a programação dos fundos para o futuro quem quer falar mais eu espero pelo menos ter o benefício da dúvida relativamente a isso pronto passem os microfones agora uma senhora vá se puder ser uma senhora aqui na frente e depois aqui outra no maio ele também não pode falar tudo sozinho senão não sei ninguém mais diz nada eu venho aqui trazer duas questões pronto faço aqui uma declaração de interesse eu fui vice-presidente da CCDRN de 2008 a 2012 e compreendo várias coisas que o senhor ministro aqui disse a questão de discussão de modelo que isto é preciso discutir de uma forma séria nós tentámos fazê-lo no âmbito quando começámos a planear o norte 2020 já agora digo outra coisa sou totalmente independente a nível político e nós fizemos e entramos nessa discussão chamamos alguns especialistas da Comissão Europeia da OCDE o senhor presidente da Câmara esteve um conjunto de pessoas que aqui estão tentámos fazer uma discussão séria quantificando percebendo onde é que se podia mexer olhamos à nossa volta como servir de um exemplo da região para os tais organismos desconcentrados de Estado e começámos a fazer contas uma comissão de coordenação por exemplo aqui trezentas e tal pessoas vários organismos desses desconcentrados de Estado tinham também centenas de pessoas e vimos oportunidades imensas de se fazer uma consolidação poupando imenso dinheiro não acabámos o estudo não acabámos essa situação mas foi na altura muito bem recebida foi uma pena tenho inclusivamente alguns antigos colaboradores que trabalham consigo outros trabalham em outros gabinetes e temos todo o gosto em proporcionar-lhe essa reflexão outros trabalham em cima outra questão que lhe colocava e não quero de maneira nenhuma ser deselegante mas também compreendo muito bem o que disse em relação às empresas essa digamos esse esquema das empresas que não têm sede ou laboratórios de investigação nas regiões de convergência colocam lá uma sede artificialmente e que fazer em relação por exemplo ao IAPMEI à ISEP à Portes Gold Ventures e aos critérios de imputação dos investimentos que passam por esses organismos intermédios e o que é que vai acontecer por exemplo com o Banco de Fomento de facto a administração vai ficar aqui ou não eu não dou nada para esse peditório Porto, Lisboa enfim também tenho uma carreira internacional académica mas o que é verdade é que há aqui muita situação que deverá ser corrigida e conto consigo para o fazer Mais? Faço a minha senhora Eu só quero pôr uma questão e falar novamente na rede de transportes e na importância da rede de transportes e nós não pensarmos apenas nos meros custos dos transportes que é o que tem sido feito ao longo destes anos e se nós pensarmos que as pessoas de freios de espada à cinta para se deslocarem ao Porto para efetuarem tratamentos médicos a Câmara Municipal tem que subsidiar os seus municípios para se poderem deslocar porque não tem qualquer transporte não tem qualquer meio de deslocação não tem nada porque tudo lhes tiram nós pensamos sempre nas deslocações e nas distâncias 30 km é pouco pode ser 30 km pouco para ir de Cascais a Lisboa porque tem uma boa rede de comboios mas também podemos pensar que essa rede da CP que seja uma rede não rentável que nós deveríamos retirá-la a essas pessoas que a utilizam porque nós não temos que subsidiar absolutamente nada tal como nós não temos que subsidiar as pessoas de freios de espada à cinta e do interior porque os transportes lá não são rentáveis também não temos que subsidiar empresas como a Carrizo o Metro de Lisboa e etc para todos os outros se deslocarem portanto nós não podemos ver as coisas nuas e cruas apenas numa numa visão economicista porque se não realmente como o senhor doutor falou é na importância das cidades que estão junto à raia de Espanha são efetivamente importantes se tiverem recursos para as pessoas se deslocarem que é para Espanha que é para o litoral mas nós não podemos apenas falar numa visão economicista do país nas lojas de cidadão a importância que tem os custos que tem mas o bem que fazem e o que tem feito a este país tem que ser uma uma dimensão de solidariedade e de coesão lá está e de importância o desenvolvimento do país mais opiniões ou perguntas faz favor posso? com certeza pode não fui eu que disse posso então quem é que disse pode ah está bem desculpe pronto eu queria já vai eu queria colocar uma coisa que era o seguinte eu acho que o tema fugiu completamente ao que se propunha e gostaria de voltar ao tema e acho que a discussão sobre os fundos acho que era merecia realmente outra discussão e com o Presidente da Câmara do Porto como sugeriu e queria voltar ao tema da regionalização e responder à pergunta que não foi realmente respondida a primeira pergunta que foi feita que era porque é que a regionalização não aconteceu e eu acho que não aconteceu e vou tentar responder foi respondido não eu acho que não respondeu o Presidente da Câmara de Lisboa o Enrona Costa falou que o referendo pronto foi mal elaborado foi mal feito é uma meia resposta eu acho que porque é o seguinte o poder em Portugal está sendo governado há 40 anos por dois basicamente por dois partidos a regionalização está na Constituição não precisa de referendo não precisa de nada precisa apenas da vontade política de a fazer eu até acredito que o Presidente da Câmara de Lisboa seja um adepto da regionalização mas por exemplo o PSD não é favorável à regionalização e a sua pergunta é? é exatamente essa é que não adianta estar aqui eu quer dizer não quero fazer uma pergunta eu quero constatar e responder a pergunta dele não há vontade não há vontade não há vontade do poder fazer a regionalização não há vontade muito bem fica a sua reflexão faz favor boa noite como no princípio se falou muito do valor do conhecimento e da inovação na minha opinião eu gostava de ouvir a opinião dos intervenientes sobre isto eu acho que as próprias câmaras têm que fazer mais em levar conhecimento e ciência para as suas decisões houve um momento de luz antes da aparição de Fátima hoje que foi em que o Dr. António Costa fez referência a um estudo prévio que levou depois à mudança à passagem de competências das freguesias da Câmara Municipal para as freguesias e se há câmaras que foram mal dirigidas nos últimos 40 anos não foi principalmente por uma questão organizativa mas foi pela competência ou não dos seus autarcas e não é só o drogado que tem o traficante que tem culpa o drogado também tem culpa portanto quando ouvimos aqui autarcas a dizer que postos perante certas tentações de populismo não vão conseguir resistir é simplesmente muito triste e eu desejo que o eleitorado que hoje em dia é essencialmente académico lhes dê a resposta certa nas próximas eleições uma das formas de resistir a essas tentações é recorrer à ciência de que tanto se fala e pouco se aplica as próprias câmaras têm que recorrer às universidades locais para essas universidades talvez em vez das grandes consultoras fazerem estudos sobre a melhor forma de aplicar dinheiro e eu gostaria de ouvir a opinião dos intervenientes sobre esta cooperação entre ciência e poder político está um senhor atrás de si que desejou-se falar também boa noite boa noite para mim o debate no fundo é sobre soberania política ou seja quem deve ter que instrumentos políticos administrativos económicos etc eu defendo de facto a descentralização do Estado e até a regionalização mas para mim antes de chegarmos ao ponto da regionalização da descentralização das funções do Estado temos de pensar que funções do Estado que tipo de Estado é que nós queremos realmente e eu vejo ou imponho já aqui uma visão de Estado que suponho que os dois oradores terão nomeadamente o António ou o Miguel Paias Maduro terá uma visão de Estado mínimo liberal tal como este Governo tem tão celebramente imposto aos portugueses e o António Costa como espero terá uma posição do Estado intervencionista social-democrata que pelo menos assim o espero só este tipo de Estado este último tipo de Estado intervencionista é que tem as competências tem uma escala suficiente para que faça sentido descentralizar competências regionalizar porque só um Estado com escala com competências suficientes poderá ter competências para serem descentralizadas de todo a minha questão no fundo é ir um bocado ao ponto do fundo porque voltando ao tema da soberania que norteia as competências que o Estado tem como a região terá eu vou à escala maior que é a Europa ou seja numa Europa que não avança para um Estado Federal e onde temos este meio termo entre soberania nacional e soberania europeia que tipo que tipo de Estado podemos ter que tipo de competências um Estado pode ter para descentralizar de todo que regressos pode haver às regiões e às cidades como é o tema fica também restada a pergunta mais alguém queira faz favor este senhor penso que é o último que vamos ouvir muito a noite quero saudar os oradores e dizer desde já que embora não seja socialista me identifico muito com a linha de pensamento do doutor António Costa relativamente à reforma administrativa do país as questões da regionalização a forma como vê os municípios e também o nível de competências que devem ter quero também saudar o senhor ministro por de facto aqui ter revelado eu não me tinha ainda percebido que o governo está a preparar uma nova descentralização de competências em áreas básicas e fundamentais como são a área da saúde do apoio e da proteção social e também na área da educação e permita-me que sugira que possa ser feita uma avaliação sobre o exercício de competências transferidas no âmbito da educação em 2008 porque há de facto na área multipolitana de Porto alguns municípios de grande dimensão o caso de Gondemar e de Matosinhos que subscreveram a transferência de competências em matéria de educação e em que as coisas correram bem e o que eu me percebo é que de facto há municípios de grande dimensão por exemplo Porto e Vila Nova de Gaia não subscreveram a descentralização de competências e era interessante tentar ouvir os municípios onde isto aconteceu e procurar avaliar os aspectos positivos e negativos e onde falhou porque falhou e eventualmente os municípios que não subscreveram também as razões que levaram a não subscrever isto porque muitas vezes há prioridades completamente diferentes dos municípios há competências diferenciadas e muitas vezes também a associação de responsabilidades é vista de uma forma muito diferenciada de municípios para municípios em função das áreas e portanto era esta a associação que eu queria deixar porque muitas vezes avançam-se com novas políticas com novas medidas sem avaliar as anteriores saber os impactos que tiveram as oportunidades os constrangimentos as ameaças e porventura também aproveitar o know-how que foi gerado em função também do cumprimento dessas competências lembrar aqui também relativamente esta questão que acabou por se alongar muito nos fundos e que naturalmente é importante mas eu acho que no fundo voltamos ao início do debate é que aqui o que está verdadeiramente em causa é de facto a reforma administrativa do país ou seja se nós tivéssemos um outro modelo administrativo do país certamente que a questão dos fundos hoje era vista e debatida de uma forma completamente diferente e aqui a questão que eu coloco diretamente ao senhor ministro é esta considera ou não prioritário para o país hoje debater a reforma administrativa do país nós avançamos com a agregação das freguesias não podemos esquecer que Portugal assinou a carta europeia da autonomia local em 1985 no qual se obriga a cumprir o princípio da subsidiariedade e este princípio de facto pode ser cumprido com o processo de descentralização de competências também com desconcentração de serviços e que infelizmente este governo concentrou os serviços novamente e julgo eu também com o princípio e com a regionalização e a questão concreta é esta se considera ou não prioritário avançar com a reforma administrativa do país e neste aspecto se se avançar e aí é para os dois para o doutor António Costa e para o senhor ministro se consideram que de facto deve haver níveis diferenciados de competências ao nível das câmaras municipais e das juntas de freguesia aliás o doutor António Costa defenderá o princípio de níveis diferenciados de competências porque falou aqui na questão do trânsito porque de facto o país hoje se trata uma junta de freguesia apesar da agregação que tenha dois mil habitantes do mesmo modo que trata uma freguesia que tem cinquenta mil habitantes ou seja o nível de competências é igual e as câmaras municipais é a mesma coisa uma câmara municipal com trezentos mil habitantes tem o mesmo nível de competências próprias que uma câmara municipal que tem cinco mil habitantes portanto o que é que pensam desta questão? Obrigado estamos num ponto de viragem este é o momento e a crise proporcionou isso de poder retomar uma via de regionalização agora com cabeça tronco em membros com outros estudos com outras competências com outras capacidades é isso que pretende fazer até ao final ainda de mandato da legislatura naquilo que lhe diz respeito e que tem a ver também com a atribuição dos fundos? Permitam-me só responder duas ou três questões concretas muito concretas foram colocadas e depois respondem aliás isto é a conclusão de várias das intervenções que foram feitas só a questão do Banco de Fomento vai ficar cá a direcção os recursos humanos o Banco de Fomento vai ficar cá genuinamente cá no Porto sim e portanto para mim só faz sentido dessa forma é isso que deve ser isto é uma notícia em primeira mão? é no Porto não, não para mim não é uma notícia em primeira mão porque quando o governo diz o governo ministro disse que a instituição financeira de desenvolvimento é para ficar no Porto decidido no Porto quando até o presidente da comissão instaladora não quero mas não avisar é do Porto quando a comissão da comissão instaladora é no Porto para mim é natural e está definido que é mas enfim eu confirmo embora aparentemente não há nada que eu possa dizer que seja convincente quer dizer portanto terão de esperar terão de esperar terão de esperar para ver e são vários os almoços que eu vou que eu vou papar eu já tenho engordado bastante desde que vim para o governo portanto agora estou com um certo receio relativamente ao que me espera mas enfim como normalmente no Porto se come muito bem é um vou gostar bastante seguramente dessa experiência eu queria dizer até para deslocar a questão também eu digo às vezes que nós também e eu porque realmente tenho feito esse esforço grande aliás se há pessoa que realmente não pode ser acusada de não ter a esse respeito cumprir tudo aquilo que tem vindo a dizer sou eu porque eu por exemplo outra das questões tem a ver com a RTP eu disse desde o início que tomei funções que a RTP teria um centro de massa crítica no Norte e que portanto significaria que o centro de produção do Norte teria um centro de massa crítica teria um centro de decisão relativamente a um serviço de programas também houve isso discutiu muito isso que falou tudo e agora no contrato de concessão pela primeira vez no contrato de concessão da história da RTP está claramente isso e portanto eu acho que mereço pelo menos mereço pelo menos ter a confiança de que aquilo que eu afirmei tenho vindo a cumprir e portanto tal como aconteceu relativamente ao centro de produção do Norte verão que acontecerá no que diz respeito à instituição financeira de desenvolvimento mas como eu dizia eu não me preocupo muito curiosamente com os receios do Porto eu acho que quem merece realmente a nossa preocupação são os territórios de mais baixa densidade porque são esses que estão subrepresentados politicamente em termos políticos quem tem realmente um problema de representação são os territórios de baixa densidade os territórios realmente as cidades merecem toda essa aposta e os grandes núcleos urbanos mas essa grande aposta também tem um problema político muito grande que é como a concentração da participação política da grande maioria dos votos é aí que se decidem as eleições o risco é que politicamente quem é responsável para os eleitores responda sobretudo a esses incentivos e portanto cada vez mais se acentua a diferença entre os grandes núcleos urbanos e os territórios de baixa densidade se há compromisso que eu quero assumir é com os territórios de baixa densidade porque é esses que têm o risco de sobre representação que Lisboa e o Porto não têm Lisboa e o Porto vão sempre ter voz às vezes não vão ter tudo aquilo que merecem nem tudo aquilo que pretendiam mas vão ter sempre voz pelo peso que têm quanto mais não seja eleitoralmente os territórios de baixa densidade são aqueles que devem merecer a nossa preocupação porque são aqueles que não têm voz ou têm muito pouca voz muita pouca voz eu queria dizer algo relativamente e respondendo então à questão das regiões por via indireta houve alguém que disse que falou do problema da relação entre a ciência e no fundo as políticas públicas eu devo dizer que eu acho que esse se há aspecto que eu gostava de na minha experiência no governo no fim dessa experiência ter a percepção de contribuir para aumentar e para melhorar é o facto das circunstâncias nas nossas políticas públicas passarem a ser baseadas em melhor informação em melhor preparação a realidade em muitas e não vou dar exemplos concretos de circunstâncias em que eu me encontrei incluindo aspectos do passado relações do passado em que eu perguntava em alguns casos perguntava mas encontrem-me um estudo ou a base de análise que levou a esta decisão não há isto é assim nas políticas públicas em Portugal em geral ao longo de décadas de novo como é assim eu acho em boa parte do nosso discurso público a mesma pessoa que fez esta afirmação e eu acho que é o ponto mais importante que nós podemos fazer em termos das nossas políticas públicas é a qualidade dos processos de decisão se nós melhorássemos a qualidade dos nossos processos de decisão era a melhor coisa que o país podia ter e é algo em que eu tenho vindo a trabalhar bastante é algo que não dará páginas de jornais não dará artigos não dará discussão pública provavelmente quase nunca se falará disso e será a coisa mais importante para o país no futuro é uma crítica aos presidentes de câmara e às regiões que não têm socorrido das universidades não todos 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 em geral todos agentes públicos às vezes socorrem-se relativamente a determinadas matérias mas não é isso a questão de socorrer-se da universidade é a institucionalização de processos de decisão que são processos de decisão eu dou-lhe um exemplo muito concreto anedótico eu quando cheguei ao governo tive de compor a minha equipa ministerial e seguramente teve essa mesma experiência eu fiz uma pergunta que me parecia óbvia não há no Estado uma base de dados um núcleo de informação que relativamente me forneça relativamente a pessoas especialistas nesta área a informação de quem são as melhores pessoas os seus currículos um processo de análise porque nós temos de escolher as nossas equipas eu então ainda tive menos tempo não é? porque cheguei dentro e tinha 48 horas de escolher não há nunca houve seguramente foi a mesma coisa não há segundo um estudo publicado esta semana no Estado de Minho se fizer essa mesma pergunta aos partidos eles indicam-lhe as pessoas mas não é não é com a base dos bons processos de decisão e já agora permita-me que diga que esse estudo terminou há alguns anos e se há um aspecto em que este governo contribuiu por exemplo é com a Cresap para promover um melhor processo de decisão e de escolha dos cargos de desfia pública mas nós temos de generalizar isso e temos de ter processos muito melhores em muitas áreas em muitas áreas de decisão mas é mas no próprio no próprio debate público porque nós de repente entrámos também numa lógica de penalização de subitamente mesmo a sua pergunta Fátima agora era indiciadora daquilo que muitas vezes se diz sobre as autarquias eu não vou criticar o poder local porque eu acho que em Portugal no geral o poder local teve um impacto muito positivo para o país e eu lembro que há pouco tempo estava a falar com alguns opinion makers em Portugal comentadores em Portugal e de repente eles estavam de novo a fazer a crítica habitual ao poder local e eu fiz uma pergunta muito simples então digam-me lá qual é o número de municípios qual é a apresentagem de municípios que estão em grave desequilíbrio financeiro porque a generalidade das pessoas julgam que os municípios isto é tudo um desequilíbrio enorme que os municípios são todos irresponsáveis que os presentes de câmara gastam todos muito para lá dos meios que têm é uma minoria uma clara minoria e a maior parte dos portugueses não sabem e o nosso debate público presume e parte dessa ideia dessa intuição de que não os municípios isto meu Deus os presentes de câmara são todos irresponsáveis todos gastadores muito para lá dos meios que têm não a grande maioria dos presentes de câmara tem situações que bem gostaria eu que a nossa administração central tivesse tido a mesma responsabilidade ao longo dos anos a grande maioria dos presentes de câmara são extremamente responsáveis e foram ótimos gestores e nós não sabemos isso e como não sabemos isso depois construímos um espaço de debate público e depois políticas públicas que são o contrário daquilo que elas iam ser porque não são assentes em boa informação e por isso é que eu tive o cuidado de dizer e agora chega à questão das regiões do ponto em que está a descentralização eu não consigo não posso dizer em abstrato sou ou não favorável às regiões seria responsável do meu ponto de vista seria responsável porque eu neste momento não fui pode-me perguntar porque é que não não analisou não estudou essa questão eu não entendo que ela é prioritária porque qual é a probabilidade política de nós conseguirmos neste momento um entendimento sobre isso é muito baixa e portanto eu como decisor político tenho de investir o meu tempo naquilo que eu acho que é possível e como eu acho que é possível e o que deve ser feito desde logo é uma estratégia de centralização com base nos instrumentos que já temos é nisso que eu estou logo a sua sinceridade que eu estou a apostar temos equipas constituídas estamos a criar criamos uma metodologia como eu disse dentro de semanas apresentaremos resultados nesse sentido numa estratégia de centralização com base naquilo que é possível que é a realidade que nós temos neste momento que é os municípios e as comunidades intermunicipais e é dessa forma que eu acho que nós podemos decidir e sem determinado tipo de preconceito já agora aproveito para dizer que eu não sou defensor de um Estado mínimo eu enquanto académico uma das análises e daí que eu tenho experiência nesta matéria eu escrevi muito sobre um e fui uma das pessoas com um professor americano que promoveu uma análise chamada análise institucional comparada ora um dos pontos fundamentais dessa análise é que não há não deve haver nenhum preconceito favorável ao mercado ou ao Estado no meu ponto de vista o mercado e o Estado são dois processos de decisão só eu não identifico Estado com a esquerda e mercado com a direita sempre sei e aliás quem quiser ir ler o que eu disse ao longo de anos antes de ir para o governo pode ver vários escritos em que eu dizia isso mesmo que essa divisão era completamente falsa porquê? o mercado é no fundo uma forma de agregação de decisões coletivas das pessoas através de transações individuais no mercado é um processo de decisão dessa forma o Estado essa agregação é feita através do voto são dois processos de decisão é feita através do voto como qualquer um deles é suscetível de problemas o mercado é suscetível de captura por determinados poderes porque há concentração económica por exemplo se não houvesse um mercado era um instrumento de maior liberdade possível e maior igualdade porque todos têm através da transação peso igual mas como nem todos têm a mesma capacidade financeira isso cria um desequilíbrio de participação no mercado e como há concentração económica no mercado isso cria desequilíbrios de poder no mercado da mesma forma o Estado também é suscetível de captura isso é conhecido a ciência política explica isso por isso é que eu sempre tenho sempre dito as divisões são outras que nós devemos ter na sociedade são divisões entre ser liberal ou conservador eu considero-me mais liberal por exemplo mas hoje essa palavra liberal não são entre Estado e mercado essa divisão é falsa atribui-se-lhe outra significância hoje a palavra liberal eu não sou relaciona-se sempre com o mercado com o mercado absoluto sim mas eu acho que essa identificação é que é errada é abusiva porque eu acho e precisamente a escolha em que circunstâncias é que o mercado é o melhor instrumento de decisão de organização digamos dos diferentes interesses da sociedade numa decisão coletiva comum ou as circunstâncias em que o Estado é a melhor depende do contexto há contextos em que o Estado é muito mais suscetível de captura do que o mercado e portanto o mercado pode produzir melhores soluções e isso está estudado e se nós tivermos bons processos de decisão bons processos de estudo é essa a conclusão que nós chegamos eu nunca tomei decisões preconceituosas a favor ou contra o mercado aliás travou a privatização da RTP aí é também precisamente pela análise porque a análise do contexto me dizia que do ponto de vista por exemplo esse é um bom exemplo não há em termos de princípio eu não tenho nenhuma preferência pelo serviço público de rádio e televisão ser postado através de uma empresa pública ou dele ser assegurado via o mercado mas depende das condições de mercado nos Estados Unidos da América o pluralismo da informação é facilmente assegurado pelo mercado porquê? porque o mercado americano tem uma escala muito grande e permite múltiplas fontes de informação que por si só asseguram o pluralismo no mercado muito pequeno ainda mais com a contração publicitária que nós temos em Portugal e no mercado europeu nós não conseguiríamos assegurar a nível dos operadores privados aquilo que é necessário e daí a importância de manter um órgão com propriedade pública nestas circunstâncias que é uma cultura europeia que é uma cultura europeia não só portuguesa senhor presidente da câmara de lisboa a última palavra no debate é sua mas também poderá responder a algumas não agora é acho muito bem até por descentralização agora é aqui não há vamos entrar nesta questão das funções de Estado para dizer o seguinte eu de facto acho que o Estado tem um papel insubstituível tem insubstituível nas funções de soberania tem insubstituível na avaliação do mercado tem insubstituível na proteção de alguns bens públicos que por natureza o mercado não pode produzir e acho que o Estado de facto deve insistir agora tenho há muitos anos um lema é que é fundamental poupar no inútil para poder investir no que é essencial e portanto eu sempre achei que quem devia pilotar a reforma do Estado e da Administração tinha que ser a esquerda porque é a esquerda que tem mais que mais necessita de investir na assegurar a sustentabilidade do Estado que deve existir e relativamente por exemplo à proximidade dos serviços eu recuso-me a dizer que é possível manter a capitalidade dos serviços como ela existia há 50 anos não faz aliás sentido porque já nem a população distribui no território como distribui há 50 anos e não se mantém artificialmente nem se gera coesão nos territórios de baixa densidade de forma artificial agora há serviços porque implicam transações personalizadas que têm que estar próximos nós não podemos desmaterializar nem afastar o centro de saúde ou a escola ou a escada da polícia ou o posto da GNF agora toda a generalidade dos serviços burocráticos podem ser perfeitamente podem ser perfeitamente racionalizados porque não carecem dessa proximidade e portanto e nós temos que poupar na burocracia naquilo onde podemos racionalizar para poder concentrar os recursos que serão sempre limitados porque a essência da política é a gestão de necessidades ilimitadas com base em recursos que são sempre limitados nós temos que poupar naquilo onde devemos poupar para poderem investir naquilo que é essencial e portanto só dando exemplos é absolutamente inútil manter abrigado a trânsito da Guarda Nacional Republicana dou um pequeno exemplo todos sabemos que naquelas grandes migrações maciças do verão do Natal da Páscoa há as operações Páscoa as operações Natal as operações Verão então o que é que fazem aquela gente toda quando não há nem o Natal nem a Páscoa nem o Verão agora o que é errado é fechar um posto fechar um posto da GNR no posto de sítio mais remoto onde existe a população porque esse serviço não é desmaterializável nem ser incorporado no posto no computador no computador como uma loja de cidadão virtual agora grande parte das transações das finanças podem ser grande parte das transações da segurança social podem ser grande parte das transações do Ministério da Justiça podem ser bom muitas devem acabar por isso que são inúteis mas mesmo as que se mantêm muitas dessas podem ser desmaterializadas isto não significa diminuir o número de pessoas que o Estado tem em cada um dos territórios o que implica é permitir é ter as pessoas a fazer nos territórios o que é útil efetivamente aos territórios e aquilo que não pode sair dos territórios sou pena de descapacitar os territórios isto não é economicismo isto é fazer uma coisa que é absolutamente essencial fazer que é selecionar onde é que nós devemos investir portanto muitas das redundâncias do Estado devem ser eliminadas e eu entendo que a descentralização é uma ferramenta fundamental para nós podermos racionalizar essas estruturas eu não conheço o estudo que falou sobre a racionalização dos serviços desconcentrados mas parece-me absolutamente óbvio que isso permite essa racionalização dos serviços essa racionalização dos serviços desconcentrados e eu acho que uma das razões pelas quais as reformas do Estado não são feitas é porque são ficamos sempre no debate ideológico quer dizer e a questão do Estado não é por acaso que faz parte da fronteira ideológica quer dizer e não vale a pena queremos fazer uma reforma que só é possível fazer com um largo consenso centrado no tema por definição pelo menos do século XVIII é o ponto de fratura um dos pontos fundamentais de fratura e pronto temos que encontrar outras plataformas de entendimento e de racionalização para conseguir fazer as reformas que são necessárias porque e que outras plataformas que outras eu acho que é uma questão de método muitas vezes porque e aí a ciência diz que não havia consenso neste momento a questão da ciência pode ser um elemento de de racionalização embora eu devo dizer que não tenho muito otimismo porque eu acho que todos temos um sonho até admito que o senhor ministro diz que tem um sonho até maior do que eu pela sua experiência e que é assim todos gostaríamos que o debate político fosse moldado aos termos britânicos que cada governo cada vez tem uma ideia que começasse por publicar um livro azul e debate-se o livro azul e depois possamos fazer o debate sobre o livro branco e depois possamos estruturar as políticas em torno das coisas que se vão consensualizando e que vão e que vão podendo durar aqui em Portugal não é assim porque cada agente político quer ter uma marca de uma ideia que o distinga eu quando há bocado vivo muito angustiado sobre a discussão do Porto de Lisboa não se angustia eu vou vos dizer porquê eu em seis anos que sou presidente da Câmara de Lisboa já lidei com três governos três governos só sobre o aeroporto de Lisboa já me obrigaram a estudar seis variantes do aeroporto de Lisboa e aquilo que eu mais agradeço ao atual governo é que tenha dito que nos próximos dez anos não se volta a discutir e portanto é uma razão pela qual vai apoiar a permanência deste governo já ponderei já ponderei já ponderei mas ainda não foi suficiente mas eu já tive quando cheguei à Câmara havia um dogma OTA e só OTA depois consultou-se a ciência a CIP fez um grupo de trabalho idêntico a este que fez agora para as grandes infraestruturas e o prós e contras fez vários debates acabou com a OTA o senhor presidente da república patrocinou um grande consenso nacional matou-se a OTA e era Alcochete grande fé em Alcochete pronto depois apesar do presidente da república existir apesar do estudo apesar do estudo já não era Alcochete e então passámos para o Portela mais um e o Portela foi mais um alverca foi mais um montijo foi mais um sintra e já é o Portela mais um com mais um na própria Portela estou encantado este é o meu último mandato já não volto a ouvir falar de aeroportos só de Portos só de Portos com o atual governo não é com outro governo já com outro governo já me deram muito trabalho também com os Portos só com este governo houve um dia fui chamado pelo senhor ministro da economia não há muitos meses e disse senhor presidente vou-lhe dar uma grande notícia vamos acabar com os contentores em Alcântara mas senhor ministro há um equívoco eu gosto dos contentores em Alcântara não me receitas é um Porto muito a cidade de Lisboa nasceu começou por ser Porto completa pequena não é o Porto grande o Porto uma nação nós nascemos porque somos Porto e queremos continuar a ser Porto ah mas é que eu estava a pensar ia dar uma grande notícia queria levar o Porto para a trafaria tem aqui um estudo extraordinário vamos fazer o Porto na trafaria e disse oh senhor ministro olha eu não quero que ele saia daqui e acho que a minha colega da Almada não o quer na trafaria eu acho que está a dar duas más notícias e tenho certeza que isto faz sentido ai faz imenso sentido então mas quando foi o estudo do anterior governo propôs alargar aqui o terminal de Alcântara os senhores disseram que era um número megalómano de contentores que queriam movimentar e agora propõem movimentar o número dos contentores do número megalómano do anterior governo bom mas isto de facto vamos fazer aqui uma explosão de contentores isto vai ser uma coisa extraordinária trafaria pronto trafaria mudou o ministro não mudou o governo mudou o ministro já não é na trafaria é no barreiro também já estou tranquilo estou no último mandato e na volta para Lisboa estou no último mandato o Porto não sairá de Lisboa entretanto antes de chegar ao coxete estejam tranquilos não se apoquentem com o dinheiro para o Porto que não há de ser isso o que há de faltar ao norte mas o que é que eu quero dizer com isto o que eu quero dizer com isto é o seguinte é que de facto como o senhor ministro diz a qualidade da decisão política é muito frágil eu dei exemplo de três governos não foi só deste governo talvez o mais caricato tenha sido este mas é para todos não é para todos é para todos é para todos os governos e isso é muito e isso é muito importante mas vou aliás o tal estudo que encomendámos que foi feito pelo Instituto de Ciências Sociais e pelo ISEG não se limitava desenhou um modelo de governação da cidade de Lisboa não se limitou à parte da descentralização da Câmara para as freguesias tinha depois outros capítulos tinha a ver com outras descentralizações do Estado para o município e uma das razões aliás nós temos estado muito empenhados em nos libertarmos dessas competências que transferimos para as freguesias é para podermos ficar capacitados para assumir as competências que entendemos que devemos assumir designadamente para assegurar que os seus impostos não tenham contribuído tanto para a Carris porque temos convicção que se a Carris fosse gerida por nós geraria menos teria outro equilíbrio que hoje em dia não tem e é uma das ambições que temos porque de facto não me concebo como é que uma cidade é gerida sem gerir uma das redes fundamentais da cidade que é a rede de transportes a rede de transportes públicos e tal como não há nos outros 28 Estados Membros ou nos outros 27 Estados Membros países não regionalizados não há nenhum quando não sejam as cidades a gerir os seus sistemas de transportes coletivos porque não são obviamente uma competência de Estado portanto para dizer que não é pelo facto de entender que o Estado é imprescindível que não ache que o Estado tem que ser racionalizado pelo contrário acho que precisamente por isso o Estado tem que ser muito racionalizado para se poder concentrar naquilo que é essencial concentrar-se quer nas funções de soberania quer na prestação de bens públicos absolutamente essenciais à vida e à comunidade Quero deixem-me só antes de encerrar agradecer o privilégio de poder estar aqui ao Dr. Paulo Conhecil a Dra. Odete Patrício a toda a Fundação de Serralves a todas as pessoas que têm estado envolvidas nestas conferências pedir desculpa porque muitos não sabem cheguei atrasada mas a culpa não foi a minha foi de um avião que não arrancou e dizer também Foi por causa do tamanho da Portela Não Não foi o avião que avariou avariou entrou-lhe um pássaro nós estávamos no mesmo avião mas depois o Sr. Presidente veio num anterior Bem, eu explico é um mistério mas é... Não, não, não não, não aí está aí está um problema do dilema no momento da decisão que é a certa altura colocavam-se duas hipóteses ou vir no avião da TAP das 20 e 35 que era um Airbus ou confiar que a Portugália conseguia substituir o avião que estava avariado por um outro e que poderia sair entre as 7 e as 8 ou não sair Ou às 10 porque chegou a ser marcado 10 Fátima que é prudente investiu nas 8 e 35 eu que sou atravido arrisquei no da Portugália porque a Suárez me disse que eu também ia investir E portanto Não fez a política dos pequenos passos Não fiz, não fiz não fiz não fiz Fui temerário fui temerário arrisquei e tive sorte pedido a ti da Zara ter ficado em terra e estar só aqui a Fátima a dialogar É que eu tinha logo que fazer a reserva não era possível fazer para a R. Pois fui ou reserva ou não reserva Queria-vos agradecer de facto é um enorme privilégio estar aqui estar aqui acompanhada com duas figuras que são além de figuras notáveis da vida portuguesa são enfim também qualquer um deles certamente terá um futuro ainda neste país em momentos diferentes e em pontos diferentes e portanto foi um privilégio estar aqui e dizer que de tudo isto para mim resultou uma coisa apesar de estar com pessoas de Porto de Lisboa e do Porto na frente reparo que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa no fim da discussão e estou agora a olhar mesmo para o Dr. Manuel Pizarro não é? É muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa apesar de tudo são ajustamentos quer pagar o almoço portanto olha que eu gosto de comer bem bom eu também tenho que ter cuidado ao Sr. Ministro para almoçar quer dizer que só no Porto é que se come bem também quer dizer eu assim não fiz nenhuma promessa tenho andado por maus caminhos olha agora agora é um restaurante que abriu ali na picaria sabe como é que se chama não teria de soube a Badalhoca olha diz que é muito concorrido era um restaurante antigo reinventado muito obrigada a todos e uma boa noite e um bom fim de semana aplausos 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 aplausos